Comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termina o pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 541-2023, de autoria do deputado Carlos Henrique, que declara de utilidade pública a associação de proteção e assistência aos condenados, conceda o município de Almenara. Em discussão, parecer, encerra essa discussão. Em votação, parecer, os senhores deputados que eu aprovam permanência como se encontra. Aprovado. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão, proposições da comissão, e a debater a divulgação do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos servidores nos termos do artigo 1º da Lei 24.260, de 2022, e discutir o seu cumprimento com a presença dos secretários de Estado de Planejamento de Gestão e de Fazenda. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência, aliás, antes de passar a presidência, sobre a mesma requerimento do deputado professor Cleito, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais, seja formulado o voto. Congatulações com a tenente-coronel Bianca Grossi Silveira Campos, com as doutoras Renata Fernanda Gonçalves de Resende e Geni Rodrigues Azevedo, por serem as primeiras mulheres a ocuparem os cargos de comandante 24º Batalhão da Polícia Militar, de delegada da 2ª Delegacia Regional e da Delegada Especializada em Atendimento à Mulher, respectivamente, na cidade de Varginha. em votação o requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam permanecem como 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães para que eu possa fazer a leitura de requerimento de minha autoria. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra, vossa excelência, para a leitura dos seus requerimentos. Apenas um requerimento por hora, presidente, que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para atender a solicitação de reconvocação formulada pelo senhor Marcos Ronan Gonçalves, segundo sargento PM, QPR 115-715-5, para servir no complexo da DAL, setor de estande de tiro, ou para uma das unidades a seguir, 13º BPM, despachante do Copom, 49º BPM, Inais do CMB, Batalhão de Choque, Rotam, Canil, ou Comave. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam, permanecem como se encontra. O requerimento foi aprovado. Retorno à presidência, ao presidente e deputado sargento Rodrigues. O presidente é suspenso dos trabalhos por dois minutos para o entendimento. Tem um requerimento... Bom dia, requerimento de sua autoria. Deputado que subscreve, requer de vossa senhora nos três regimentais, em resposta ao ofício 40-059.2-2024, seja reiterado o requerimento de comissão 7131-2024, anexo para comunicar ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais os valores e respectivos objetos das indicações vinculadas à emenda impositiva deste parlamentar, no montante total de R$ 4.055.950, conforme lei orçamentária anual, Lei nº 24.678-2024. Ressalte-se, por oportuno, que incorre em crime de responsabilidade aquele que infringir, patentemente e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. Artigo 10, item 4, da Lei 1079-50, combinado com os artigos 106, inciso 1, a linha B da Constituição Estadual de Minas Gerais. Assim diante, portanto, exposto, conto com apoio de espalha. É só para reiterar o requerimento de comissão, deputado João Magalhães. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Retorno à presidência, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Magalhães. Passa-se, a presidência registra e agradece a presença dos deputados João Magalhães, professor Cleito, e deputado Carlos Henrique, líder da maioria, e deputado João Magalhães, líder do governo. A presidência informa o deputado Carlos Henrique e nós acabamos de aprovar o projeto de... Qual município? Qual município? Deputado Carlos Henrique, PL 541, projeto de utilidade pública, a PAC do município de Almenara. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento a mesmo dos trabalhos o senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Planejamento e Gestão, que nesse ato está representando a senhora Luíza Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. A presidência convida o senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, representando este ato o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor? A presidência convida a tomar assento a mesmo dos trabalhos o senhor João Batista Soares, vice-presidente do Sindicato Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, que muito contribuirá para os trabalhos dessa audiência. Muito mais, senhor. A presidência informa aos nossos presidentes e sindicatos das associações que, devido ao número reduzido, nós convidaremos uma parte e a outra parte, entenda como aqui essa primeira fila, como a extensão da mesa dos trabalhos. A presidência vai convidar para tomar assento a mesa dos trabalhos o senhor Michael André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos e delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos e servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos sindicatos e policiais penais do Estado de Minas Gerais. Deu. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes presidentes, e que eu peço que tomem a frente aqui, nessa primeira cadeira, se possam sentar aqui como extensão dos trabalhos. da senhora Marcia Regina Rocha, diretora dos sindicatos e períodos criminais do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Wilton Ribeiro de Sars. Do senhor Bruno Figueiredo Viegas, vice-presidente dos sindicatos e escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e servidores prisionais da AMASP. Da senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Do tenente PM Josué Alves de Aragão, diretor da Associação Central Única dos Militares Estaduais. Do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares, assistentes e analista do sistema prisional e sociocatio. Registro agradece também a presença do senhor Eubedornas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais, a SING. Da doutora Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, diretora da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Nesse ato, representando a senhora presidente a ex-colega deputada e delegada de Polícia, doutora Elânia Matosinhos Ribeiro Gonçalves. Sou João Batista Soares, vice-presidente do sindicato e servidores da... Ah, esse já está constado aqui. A presidência agradece a presença de todos. Queria agradecer a presença dos demais servidores que aqui também se encontram, os nossos queridos veteranos, veteranos da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da nossa Polícia Civil, aqueles que comparecem aqui mais uma vez, mais uma vez, para lembrar o governo que o governo continua devendo para a segurança pública. Talvez hoje, com a presença do senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, o secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Gestão, e do senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria de Estado de Fazenda, talvez a gente tenha aqui a notícia, que é a notícia que nós estamos querendo em relação ao cumprimento da lei. Nós não queremos nada mais, nada menos do que o cumprimento da lei. E o que diz a lei, deputado professor Cleito? Eu faço questão de fazer a leitura da lei novamente, e, obviamente, também o objeto do requerimento, para que os trabalhos possam transcorrer na forma que foi programado. O que diz o requerimento, deputado professor Cleito, deputado Carlos Henrique, deputado João Magalhães? O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o artigo 1º da Lei nº 24.260, de 2022, bem como discutir seu cumprimento junto aos secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, cujo não comparecimento pessoal poderá ensejar a designação de nova reunião observados os incisos 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno desta Casa. Esclarece-se que o artigo 1º da Lei nº 24.260, de 2022, e eu gostaria muito que os senhores secretários aqui presentes, representando as duas secretarias, pudessem prestar atenção e focar no objeto do requerimento, esclarece-se que o artigo 1º da Lei nº 24.260, de 2022, dispõe sobre a divulgação, a divulgação, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de servidores, a que se refere o disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Então, o que nós estamos cobrando aqui do governo na audiência pública de hoje? Para que não haja aqui uma distorção ou uma curva no objeto da audiência, como tentaram fazer na última audiência, que aqui nós tivemos a secretária de Planejamento e o secretário de Fazenda. Então, nós vamos repetir aqui, deputado professor Cleito, que o que nós estamos fazendo aqui é dispõe sobre a divulgação até o último dia do último mês de janeiro de cada ano. Nós não recebemos a divulgação desse índice até o último dia, o último mês de janeiro, nem do ano passado e nem do ano de 2022. O governo não informou e não divulgou em seus sites, em diário oficial, e não oficiou a comissão de fiscalização, que é o que está previsto no artigo 2º. Aliás, parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 1º. A divulgação a que se refere o CAPT será realizada na internet e em outros meios, em outros canais de comunicação do governo. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o CAPT serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial. Então, eu acho que aqui, professor Cleito, eu já fiz a leitura do requerimento, já estou adentrando na lei, e, obviamente, já estou fazendo uso das considerações iniciais na qualidade de autor do requerimento. Eu acho que os servidores aqui, os nossos presidentes, sindicatos e associações, entenderam perfeitamente o que nós estamos pedindo. Para que não haja aqui uma desculpa de A ou de B, para que não venham com uma expertise para trazer uma informação que não é aquilo que nós estamos pedindo. Até porque, senhores secretários, se isso acontecer, eu vou entender, eu vou entender, e já vou trazer essa informação antes, que a reunião não cumprirá o seu objetivo. E não cumprindo o seu objetivo, nós faremos nova reunião, conforme está aqui previsto no requerimento. Então, em síntese, é uma lei simples, é uma lei de dois artigos, que nós tivemos a felicidade de ser o autor, e é uma lei que está em vigor. Até porque o governo não tem como questionar uma lei dessa, do ponto de vista jurídico, porque ela atende alguns princípios norteadores da administração pública. O primeiro princípio é a legalidade, a publicidade dos atos da administração pública. Foi com base no próprio artigo 37, caput, e inciso 10, professor Cleito, que nós fundamentamos essa lei. Já que nós não podemos, e é bom quem está acompanhando a TV Assembleia, já que eu não posso obrigar o governo a conceder a inflação prevista no inciso 10 do artigo 37, nós obrigamos o governo, por lei, a dizer qual foi o índice e a informar a comissão de fiscalização. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é a mais absoluta, eu diria, mais absoluta, justo, e com base na estrita legalidade. Nada mais, nada menos do que isso. É dever do governo dar publicidade aos seus atos. É dever do governo informar a comissão. Então, eu indago a qual dos secretários que desejam fazer uso da palavra em primeiro lugar. Senhor presidente. Pois não, deputado. Para com a palavra. Passo a palavra ao deputado João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado líder da maioria, deputado Carlos Henrique. Deputado professor Cleito. Senhores e senhoras representantes das Forças de Segurança. Senhor presidente, em nome do governador Romeu Zema, como já antecipamos na última semana na Comissão de Educação, o governador cumprirá integralmente a lei e vai fazer a reposição integral do IPCA de 2023 de 3,64% retroativo a 1º de janeiro. O governo vai enviar nos próximos dias o projeto de lei que será votado aqui na casa junto com todas as categorias, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Assembleia, Tribunal de Justiça, que são as reposições salariais da perda, da perda não, do índice inflacionário de 2023. Então, nos próximos dias está chegando aqui o projeto de lei autorizativo e também de todas as categorias conforme já anunciou anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a ilustre líder de governo. Eu não sei se houve uma pequena equívoco da parte dele. Ele falou em 3,64%, mas eu não sei se é 3,64% ou 3,62%. 3,64%. 3,64%. 64%. Mas a inflação do período anterior é 3,4,62%. A inflação referente ao ano de 2023 é 4,62% e do ano de 2022 é de 5,8%. Eu indago ali de governo se há algum reparo na fala ou se vai ficar apenas nos 3,62%. A informação que eu tenho é 3,64%. Bom, qual foi o índice? Não. O índice da inflação do ano de 2023 é 4,62%. O índice da inflação do ano de 2022 é 5,8%. Gente, esse é um assunto que eu tenho o dever de estar muito antenado, calejado, porque eu discuto isso quase todos os dias com aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui na Comissão de Segurança, a nossa atividade parlamentar, pelo respeito que eu tenho pelos servidores da Segurança Pública e pelo compromisso, o dever de compromisso. Mas eu tenho certeza que até outros usarem a palavra, o próprio deputado João Magalhães deve... Ele pode até dizer que vai ser 3,64%, mas não vai poder dizer que é a inflação do ano passado, porque não é. Afinal de contas, eu tenho esses dados sempre muito bem pontuados pelos próprios consultores da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas não precisa sempre fazer muito não. Qualquer um dos senhores e senhoras que digitar aí no Google inflação IPCA de 2023, vocês vão achar o número de 4,62. Eu indago ao secretário Luiz Otávio Milagres ou ao Fábio Rodrigo. Qual dos senhores farão uso da palavra primeiro? O senhor é o Fábio. Isso? Luiz Otávio. Não, eu prefiro que os senhores, que o senhor, o senhor fale primeiro. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção. O senhor disporá de até 10 minutos para a intervenção do senhor. Desculpa. É porque eu não conheço os dois, eu não estou familiarizado com a fisionomia. O senhor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto, da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAC. O senhor disporá de até 10 minutos para a intervenção, mas alerta o senhor no objeto do requerimento que aqui nós pedimos. O senhor tem a palavra. Boa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, autor... Boa tarde. ...do pedido que gerou essa reunião. Boa tarde, deputado João Magalhães. Boa tarde, deputado Carlos Henrique, deputado professor Cleiton. Mas, fundamentalmente, queria cumprimentar cada representante aqui das Forças de Segurança que realizam um trabalho tão importante em Minas Gerais. Eu queria iniciar agradecendo e, especialmente, reconhecendo o trabalho que as Forças de Segurança, que os profissionais das Forças de Segurança desempenham aqui no Estado de Minas Gerais. Quem estuda segurança pública sabe que, tão importante quanto os índices de criminalidade, é a sensação de segurança da população. E, pelo mérito de vocês, que no dia a dia têm a coragem, o esforço e o desempenho nas suas atividades, Minas Gerais é hoje referência nacional nos índices de criminalidade, mas também na sensação de segurança da população. isso é mérito do esforço, da coragem e do brilho dos policiais que estão, no dia a dia, defendendo a população e gerando melhores condições de segurança. Só para citar uma rápida informação e vou chegar no mérito da audiência, deputado Sargento Toríques, pode ficar tranquilo que eu vou responder de forma clara a sua pergunta. Só para trazer dois números, houve, de 2022 para 2023, uma redução da taxa de crimes violentos de mais de 12%, mérito do trabalho dos nossos policiais. Atualmente, Minas Gerais é o quarto estado com menor taxa de homicídios no Brasil, uma taxa de 12 por 100 mil habitantes, e Minas Gerais é, hoje, o segundo estado da população, o segundo estado brasileiro, me desculpe, com a melhor sensação de segurança, porque é tão importante quanto reduzir os índices, é que a população se sinta segura no dia a dia. e, por este motivo, Minas Gerais só fica atrás de Santa Catarina, e, hoje, segundo informações do próprio IBGE, do governo federal, 81% da população de Minas Gerais se sente segura no dia a dia. e isso só é possível com a dedicação, com o esforço e o comprometimento e, fundamentalmente, a coragem dos nossos policiais. Então, a polícia militar, a polícia civil, os nossos policiais penais, o corpo de bombeiros que participam desse esforço, é fundamental eu que tenho ao lado de vocês oito anos de trabalho no sistema de segurança pública, acompanho e sei que isso é o esforço do trabalho de quem está lá na ponta. Então, é fundamental a gente fazer um reconhecimento verdadeiro e sincero disso. Bom, e é por esse motivo e é também por esse motivo que nós lamentamos a impossibilidade de divulgar um índice de recomposição. Não há... O governador Romeu Zema tem dado uma prioridade, tem cobrado dos secretários que haja condições financeiras para a recomposição das perdas inflacionárias, tem sido insistente em melhorar a situação financeira do Estado de Minas Gerais, porém, lamentavelmente, nossa situação financeira não melhorou e, infelizmente, continua piorando. eu queria trazer, assim, a gente poderia discutir aqui diversos números específicos, mas eu gostaria de trazer um único número e para não ficar usando sigla e para não ficar usando informações que não cabem aqui. A receita corrente líquida total, que é tudo aquilo que veio de arrecadação tributária, mais as transferências do governo federal. Para usar apenas este parâmetro, e esses dados são publicados, os senhores têm acesso, em 2022, nós tivemos de receita corrente líquida, de novo, o total da arrecadação do governo estadual de 91 bilhões e meio. Em 2023, porque existe uma inflação de um ano para o outro. A mesma coisa que deveria promover a recomposição. Nós tivemos também 91 bilhões e meio em 2023. Então, vejam, de um ano para o outro, houve decréscimo real na arrecadação do governo, e eu estou dando só o número da arrecadação total. E, de fato, a situação financeira do Estado de Minas Gerais lamentavelmente continua crítica. E eu não sei se todos os senhores acompanharam, o governador esteve com o presidente Lula na semana passada buscando uma solução definitiva para a dívida do Estado de Minas Gerais, inclusive, cabe registrar aqui aos nossos parlamentares, com o apoio desta casa, com o apoio desta casa. Inclusive, o presidente da Assembleia esteve junto com o governador, e temos a expectativa de que venhamos a conseguir avançar em uma solução definitiva para a dívida do Estado de Minas Gerais. Porque precisamos recompor a situação financeira do Estado para propiciar a recomposição que o servidor público merece. e eu queria eu queria trazer o nosso nós, portanto, dizer em resposta ao valor, ao requerimento específico que o deputado Sargento Rodrigues nos trouxe, da divulgação até o deputado João Magalhães estar nos trazendo informações, mas que, com relação à lei propriamente dita, deputado Sargento Rodrigues, a 2460, que nos dá o prazo de janeiro para a divulgação, que não houve condições de fazê-lo, não houve condições de fazê-lo pela situação fiscal do Estado de Minas Gerais. Secretário, por favor, continua no microfone. O senhor está dizendo que o senhor não vai cumprir a lei? É isso que o senhor está dizendo? Estou dizendo, deputado Sargento Rodrigues. A lei determina a divulgação. O senhor vai aqui, porque o senhor fez uso da palavra e eu estou achando que o senhor está fazendo toda essa contextualização e eu até entendo que ela é cabível o senhor fazer, desde que o senhor não, vou usar aqui um termo mais popular, é que viagem na maionese, ou seja, não saia muito do termo, do objeto, do requerimento, eu quero que o senhor me responda de forma objetiva. O senhor vai cumprir a lei 2460, que determina a divulgação daquilo que está previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, o senhor vai cumprir a lei? Deputado Sargento Rodrigues, o governo não teve condições de anunciar o índice de reajuste? Não, eu vou, se precisar, eu vou perguntar para o senhor 10 vezes. Estou aqui para te responder quantas vezes for necessário. não, 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 deputado João Magalhães, enquanto eu for presidente aqui desta comissão, enquanto eu for, amanhã o governo pode até articular para tirar a presidência, né, que isso não é difícil acontecer para o par do governo, não, enquanto eu for presidente eu vou conduzir os trabalhos, vou perguntar para o senhor de novo, o senhor vai cumprir a lei, porque o senhor veio aqui em nome de uma secretária, respondendo em nome do governo, o senhor vai cumprir a lei, porque a lei determina a divulgação até o último dia útil do mês de janeiro, o senhor vai cumprir a lei? Não havendo condições para conceder ou para anunciar qualquer tipo de recomposição até o final de janeiro, o governo não teve condições de anunciar um reajuste, uma recomposição. O senhor continuou sem responder, eu estou perguntando se o senhor vai cumprir a lei. Essa é a resposta que eu tenho ali oferecida. Então o senhor não vai cumprir a lei? O governo do estado porque eu esperava cumprir as leis e não tem condições de divulgar um índice. Ele cumpre a lei, mas essa aqui ele não vai cumprir, é isso? Ele não tem condições de divulgar uma informação até a data proposta definida pela legislação. Tá, então, mais uma vez, a gente percebe que o governo não vai cumprir a lei. Então o que nós acabamos de... O senhor concluiu, o senhor Luiz Otávio? O senhor concluiu? Concluir minha palavra. Ok. Passa a palavra o senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, que também disporá de até 10 minutos para a sua intervenção. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigo. Boa tarde. Deputado João Magalhães, deputado Carlos Henrique, deputado professor Clayton e demais membros de sindicatos que é aqui presente. Como o nosso deputado João Magalhães falou, o Estado está finalizando seus estudos e que o percentual gira em torno do percentual informado pelo deputado. Nós ainda não finalizamos esses estudos no impacto, então, por isso, a gente ainda não pode informar qual será o índice de reajuste conforme previsto na lei. Como o secretário Luiz bem falou, há dois anos, a nossa receita corrente líquida está praticamente estável, ainda sofrendo consequências da questão dos combustíveis, da 192 e 194. A gente não conseguiu, em que pese um resultado orçamentário estável do exercício passado, foi graças a esse resultado que a gente conseguiu manter a obrigação que é do Estado de ter. O pagamento no quinto dia útil, o décimo terceiro também dentro do ano corrente, o que é uma obrigação do Estado, não é favor que o Estado está fazendo com nenhum servidor, é obrigação que, infelizmente, não era cumprido, mas que a gente conseguiu manter diante disso. Então, a situação fiscal ainda não está 100% equacionada, ainda temos a questão da dívida, com a União que está sendo tratada, ficou de vir uma resposta do governo federal até o final desse mês sobre a proposta do senador Rodrigo Pacheco e outras que estão sendo apresentadas, mas a gente ainda está finalizando essa questão dos estudos, mas o percentual que será informado gira em torno do que o deputado João Magalhães apresentou. Bom, então deve ter aqui uma contradição. Os senhores estão falando que não tem estudo, que está finalizando. Os senhores estão falando que não vai cumprir a lei. Aí você joga para a fala do deputado João Magalhães dizendo que ele já tem um percentual. Então a gente precisa entender que se tem o percentual que foi dito aqui pelo nosso líder de governo, o deputado João Magalhães, ou se não tem, ou se não vai cumprir a lei. Então, o senhor concluiu? O senhor Fábio, o senhor concluiu a fala do senhor? Sim, deputado, concluiu. Então eu vou perguntar para o senhor agora, o senhor fica próximo do microfone, por gentileza? Não foi por um acaso que eu fiz questão de fazer a leitura da lei, e vou fazer a leitura da lei para o senhor novamente. Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, nos termos do parágrafo oitavo do artigo 70, faça a promulgação desta lei. Artigo 1º, o Poder Executivo divulgará até o último dia 8 do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República relativo ao exercício anterior. Parágrafo 1º, a divulgação que se refere ao CAPT será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo 2º, as informações a que se refere ao CAPT serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária da Assembleia até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial. Sr. Luiz Otávio, o senhor se cumpriu essa lei? Conforme eu lhe falei, deputado... Não, peraí, peraí. Sim, eu posso responder? Não, não, peraí, peraí. Não, tudo bem. É porque eu estava perguntando para o Fábio. É para o Fábio. Então, me perdoe de novo. Me perdoe de novo é porque eu não estou acostumado com a fisionomia de quem quer o nome. Me desculpe. É o Fábio, não é isso? Sr. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, o senhor vai cumprir essa lei? Como dito pelo secretário Luiz Otávio, até o final do mês de janeiro não foi possível o Estado publicar o índice de recomposição porque ainda não tem finalizado os estudos. Janeiro, o senhor falou janeiro. Mas nós já estamos hoje no dia 11 de março, já passou mais de 40 dias do final de janeiro. Como foi falado pelo deputado João Magalhães, estamos finalizando os estudos do percentual de recomposição que será... Eu não chamei aqui o deputado João Magalhães, é deputado, tem assento, ele tem direito à fala, voto, e aqui, nesta comissão, todos os parlamentares são muito respeitados. Todos são muito respeitados, mas de forma especial, os parlamentares que têm as prerrogativas são respeitados. Mas eu chamei o governo para dar a resposta porque se fosse para chamar o deputado, eu sentava ali com o deputado e ia no gabinete dele, ligava para ele e falou, olha, ô deputado, vim aqui, você tem algum tipo de informação para a gente repassar? Pois sabe por quê, senhor Fábio Rodrigo? O governo está fazendo os servidores da segurança pública de palhaço, de trouxas, de palhaços. Então, isso não é possível. A gente tem uma lei em vigor, essa lei, ninguém, o governo não teve coragem de ergoir a inconstitucionalidade dela porque sabia que ia quebrar a cara. Sabia. Eu, quando fui fazer curso de direito, quando fui ser advogado, eu fui como pai de família, como alguém que estava lá estudando e aprendendo, e muito. Eu não fui lá fazer um curso meia boca, não. Então, o que eu estou cobrando dos senhores aqui está previsto no regimento interno e está previsto na Constituição do Estado. Me presta aqui a Constituição do Estado. Eu, por gentileza, abro ela no artigo 73, que talvez, a gente fazer na leitura aqui do que fundamenta essa comissão, o requerimento, a audiência pública, vocês vão entender um pouco melhor. É dever meu, enquanto deputado, de exercer controle sobre os atos do Poder Executivo. e aqui o artigo 73, inclusive, diz, que é algo que nós vamos precisar, inclusive, legislar sobre ela para regulamentar, sobre a propaganda enganosa que o governo faz, porque o senhor Luiz Otávio Milagres aprendeu direitinho a propaganda enganosa aqui. Ele vem repetindo aquilo que o Zeman repete, porque é melhor a segurança, porque é melhor isso, tá, isso nós já sabemos, vocês não precisam falar para nós, não, isso aqui só tem polícia aqui dentro, todo mundo que está aqui é polícia, inclusive o deputado que vos fala. Então, o que diz o artigo 73? Da fiscalização e dos controles, construção do Estado, viu gente? A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei eficaz. Que obediência ostentando pela lei? Ou vocês vão simplesmente fingir que a lei não existe? É isso que vocês estão querendo fazer aqui em plena audiência pública? Transmitida ao vivo pela TV Assembleia? fingir que a lei não existe? A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei eficaz. Está aqui no caput. É o caput do artigo 73. Bom, mas vamos lá onde nos interessa. Vamos lá no artigo, no parágrafo segundo. É direito da sociedade manter-se correto e oportunamente informada de ato, fato ou omissão. Omissão, está aí omissão. Imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público que tenha o resultado ou possa resultar. Um, ofensa à moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos e difusos. Dois, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Propaganda enganosa do poder público. o que o Zema usa, o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Twitter para dizer que a segurança pública é melhor do país e na hora de cumprir a lei e na hora de ser obediente à lei. Aí não pode? Não deve? Inciso 4. Inexecução, execução suficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo de programas e projetos priorizados em audiências públicas. Olha, ofensa à direita individual ou coletivo consagrado nessa Constituição. Nessa Constituição, o seu artigo 24 prevê o mesmo dispositivo do artigo 37 que é a revisão geral anual. Ou será que é eu que interpreto isso aqui diferente? Não é possível. Eu vou repetir pela última vez, senhor Fábio Rodrigo Amaral. Essa lei está em vigor. O senhor vai cumprir a lei ou o senhor vai descumprir a lei? Tão logo os estudos forem finalizados, o índice de recomposição será divulgado. Então o que vale? A fala do senhor e a fala do senhor Isotávio ou é a fala do deputado João Magalhães? Qual que vale? Tão logo os estudos forem finalizados. Não, agora eu estou perguntando para o senhor. Estou complementando a minha resposta. Tão logo os estudos forem finalizados, o índice será publicado no em valores aproximados ao que foi divulgado pelo deputado. Ok. Tá bom. Então vamos dar sequência à audiência pública. Vamos dar sequência à audiência pública. O senhor está pronto? Está pronto? Então vamos pedir aqui o senhor vamos continuar aqui a audiência porque a gente não pode só ouvir os secretários, né? Vamos ouvir aqui o senhor João Batista Soares já que o secretário falou de receita, falou de arrecadações, falou de uma série de, né, de contextualizou a fala dele para dizer que não ia cumprir a lei. Eu só quero alertar os senhores que os senhores, os senhores, os senhores dois estão incorrendo em crime de responsabilidade. Os dois. Só quero deixar isso aqui consignado. Os senhores estão incorrendo em crime de responsabilidade. Então se amanhã receberem alguma intimação do MP para ser ouvido em crime de responsabilidade, saibam que foi a Comissão de Segurança Pública que provocou para que os senhores possam se ouvir. Até para que vocês possam respeitarem a lei. Passo a palavra para as suas considerações. Antes de passar a palavra, Regista, agradeço a presença do nosso colega deputado o deputado federal Pedro Ayrara que muito nos alegra com a sua preguiça, com a sua presença. Perdão. É porque dá uma preguiça você ouvir o embromeixo. O embromeixo dá uma preguiça danada. O cara está aqui e aí você tem tantos anos de janela, você está vendo que o cidadão está querendo embromar, 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 embromar para não dizer nada. Então dá preguiça. Me perdoe aí. Passo a palavra ao senhor João Batista Soares, vice-presidente do Sindicato de Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, gente, nós vamos aguardar que talvez aqui há um conflito aqui na fala do colega deputado João Magalhães com a fala dos dois secretários. O deputado falou que já na semana que vem o governo já está mandando um projeto de lei falando de um índice de 3.64, ainda perguntei se era 3.62 ou se era 4.62, mas tem uma fala do deputado aqui. Senhor presidente, pela ordem. Pois é, Vossa Excelência tem a palavra. Eu não disse semana que vem, eu disse nas próximas semanas. Ah, não, tudo bem. Está corrigido, então. E o governador vai anunciar pessoalmente o índice o mais breve possível. Ok. O deputado João Magalhães reforçou a fala dele. O governo vai mandar nas próximas semanas e ele vai anunciar o próprio índice. Ok. Muito obrigado, deputado. João Batista Soares, o senhor tem a palavra. Boa tarde, boa tarde, colegas aí de servidores públicos. Microfone dele aqui, por favor. Peraí só um minutinho. Alô? Confere aí. Está ouvindo? Está bom o microfone? Eu queria agradecer aqui o deputado Sargento Rodrigues pelo convite, o Sinfaz Físico fazendo representar aqui para mostrar a realidade das contas públicas de Minas Gerais. pelo menos o deputado Carlos Henrique, o João Magalhães, o Sargento Rodrigues, já falei, e o professor Cleide, que ficou ausente um pouco aqui, vai voltar logo, em seguida. E os colegas de mesa aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho da situação de conta, da situação de Minas Gerais aqui. E só para ter ideia, só para jogar aí, o saldo de caixa de Minas hoje é 34,4 bilhões. É. É. Vamos passar, por favor. 34,4 bilhões. Pode ir passando, então. Qual que é? Vamos lá, então, gente. Eu já chego falando em uma afirmação, porque eu falo assim, o governo de Minas... pode fazer a recomposição inflacionária dos servidores, principalmente o pessoal da segurança pública. Porque a gente vai apresentar um número aqui que não tem... Isso não vai representar... São variações, não vai representar nada para a conta do Estado, mas, na verdade, o Zema realmente não quer dar reajuste para os servidores, está cansado de saber. Ficou meio ruim lá, mas... Eu vou colocar primeiro aqui, gente, a questão da despesa de pessoal, o que está sendo de Minas Gerais, que está no último relatório de gestão fiscal que saiu agora em fevereiro de 2024, referente ao ano de 2023. O pessoal ativo representou 29,9 bi, ele está lançando também o pessoal inativo lá na conta de despesas de pessoal de 22,29 bi, além de pensionista de 4,5 bi, ou seja, embora tenha feito a reforma previdenciária, ele continua lançando despesas de aposentados e pensionistas na conta lá, como se fosse ativo. Ele desconta também no valor lá, contribuições vinculadas para descontar um valor lá, aí desconta 9,5 bi. Mas, no final das contas, ele lança 16 bi de aposentados e pensionistas na conta, como se ativo fosse. Então, isso aí hoje está representando em termos do Executivo 51%, acima do 49% do Executivo, se for consolidado relativo ao Estado de Minas Gerais, aí incluindo Judiciário, Ministério Público, está 60,3%, aposentado hoje. Então, igual eu disse, mas incluindo contas de despesas de pessoal aposentado e pensionista. Ele não podia, mas ele conseguiu eliminar e está divulgando dessa forma. Antigamente, existia uma decisão do TCE que é obrigável ele divulgar somente dos ativos. Aí ele conseguiu eliminar e hoje excluiu essa divulgação, só divulga incluindo as despesas com o pessoal aposentado e inativo. Então, aqui eu vou colocar as despesas só do pessoal da Segurança Pública, já que o secretário adjunto do Tesouro colocou o pessoal lá no topo, realmente, é uma das melhores polícias, não foi a melhor, é a melhor segurança pública do Brasil, mas aí está aqui, a gente coloca aqui as despesas total com o pessoal, aqui eu estou colocando até despesas, até de materiais da área de segurança pública, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, inclusive a Secretaria de Segurança Pública, está tudo incluído aqui, representa, dá 18,84 bi, mas se der, eu não coloquei aqui, por exemplo, no início, a valor aqui, que a inflação acumulada de 2022 e 2023 foi 10,67, ou seja, 5,79 em 2022 e 4,62 em 2023. Então, se você der um reajuste para a segurança desse índice de 10,67, vai representar 2 bilhões a mais por ano na despesa do Estado. Isso não chega nem 2%, dentro da receita do Estado. Se for colocar na receita corrente líquida, vai ficar em torno de 2,01% que está aqui. Gostaria de fazer uma correção que o secretário adjunto falou, para você ter ideia, em 2021, a receita corrente líquida foi de 82,4 bi, em 2022, ela foi de 91,4 bi, crescimento de mais de 10%, e não houve reajuste em 2022. Em 2023, ela foi praticamente 22 bi, foi 91,967, crescimento de 6,36%, mais ou menos. Então, não foi igual, não, igual aí que falou, não. Acima da inflação. É só olhar o relatório de gestão fiscal que está lá. É, aí eu coloquei aqui, só para vocês terem ideia, gente, eu coloquei só nos primeiros dois meses de 2024, a receita tributária de Minas Gerais já cresceu quase 30%. Então, por quê? Então, vários fatores, é lógico que tem uma questão do IPVA, mas tem também a questão... João Batista, o senhor falou aí que a receita tributária cresceu quase 30%, em 2024, somente nos dois meses de 2024. Somente nos dois primeiros meses? Obrigado. E para você, uma das causas, evidentemente, foi que eles estão aumentando, hoje, a alíquota de combustível, hoje, ela está maior já do que era antes da lei 192, 194, que diminuiu a alíquota, não sei se vocês se lembram, de combustível, energia e comunicação. Então, eles estão criando mecanismos, criaram um alíquota que se chama ADREM, de tal maneira que eles estão comprando 1,3727, que se for pegar o preço do petróleo, da gasolina, que sai da Petrobras, que sai a 2,02, 1,37, o valor já é estrondoso, está muito maior do que era antes da lei, inclusive. Então, eles estão aumentando, criaram uma figura lá que, aparentemente, já é até inconstitucional, se for entrar na justiça, ganha, porque, na verdade, a lei proíbe esse valor absurdo de cobrança de combustível, porque é considerado produtos essenciais. Então, eu fiz uma simulação aqui, só para mostrar, por exemplo, esse crescimento. Então, sim, 29%, mesmo assim, ele não quer fazer absolutamente nada. Eu vou entrar na questão que, além das receitas tributárias, que teve um crescimento estrondoso na gestão ZEMP, principalmente porque houve aumento de combustível de forma absurda, os preços públicos aceleraram, Minas Gerais também teve receita extra-ostamentária somente na primeira gestão dele, de 62 bilhões, exceto a extra-ostamentária que não estava prevista no orçamento. Vou te contar quais são. A COVID, ela recebeu 4,36 bi, a Vale já pagou para Minas Gerais, sem falar as outras, foi 37,5 bi na época da Vale, teve que pagar em função do crime de Brumadinho. Minas Gerais recebeu diretamente no caixa mais de 10 bilhões de reais que entrou no caixa dele. Tem a dívida do Estado que o Zema não pagou praticamente nada. Então, foram mais ou menos 40 bi nesse primeiro período. Isso dá um total de 62 bi. E a gente ainda tem a questão da Vale em relação ao crime de Mariana, que está aí para ser pago. A Vale já fez uma proposta de 42, o meu governo não aceitou, mas ele disse que vai ficar em torno de 70. e tem mais o pagamento que vai ser feito agora, foi feito o ano passado, vai ser feito de novo agora da Lei 194 de 2022, que o Supremo mandou pagar de 3,60 bi. Então, isso aí tudo, gente, só tem uma projeção de entrada de recursos violenta, então, na verdade, a gente pensa o seguinte, eu acho que o Zema fica deitado, põe lá o saldo de caixa dele, fica a noite toda olhando que é o valor de 30 e tantos bi, e deve pensar assim, ah, um dia eu vou chegar lá, quem sabe. Bom, o grande gargalo que o governo sempre jogava aí, falando que a questão da dívida, a dívida, porque hoje, ele realmente, ela cresceu de forma exponencial, por quê? Porque o governo não pagou nada, não teve nenhuma responsabilidade com a questão da dívida, deu calote realmente no governo, não quis pagar, não quer pagar reajuda dos servidores, mas já está sendo costurado um acordo que o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, que hoje está aí, vai ser desconfigurado, então, vai vir uma nova modalidade aí que vai beneficiar Minas Gerais, sem dúvida nenhuma. A dívida, então, hoje, que está a 180 bi, com um acordo para ser feito, provavelmente, provavelmente, vai ser equacionado e Minas Gerais vai poder realmente ficar com saldo e com situação confortável financeira e na questão de gestão fiscal também. Então, eu coloquei ali, eu coloquei ali o saldo de caixa, só para vocês verem a conclusão, a conclusão que eu coloquei aqui é que Minas tem recursos mais que suficientes para recomposição inflacionária referente aos anos de 2022 e 2023 na ordem de 10,67, o que impactaria algo em torno de 2,21 bilhões para as forças de segurança do Estado, sendo que somente nos primeiros dois meses de 2024, as receitas orçamentárias, sem considerar as extra-orçamentárias, cresceram 5 bilhões, equivalente a quase 30% de incremento. Bom, vamos lá. Saiu aqui. Olha lá, o saldo de caixa lá, gente. O saldo de caixa é um saldo de caixa normal, porque o José Cruzema se recusa a divulgar a Assembleia Legislativa, já solicitou o saldo de caixa do Estado, ele não divulga. Então, hoje está lá, 34,39 bilhões de reais de saldo de caixa. Esse é do saldo de caixa do Estado. Então, ele está com a situação muito confortável, realmente, para não dar reajuste, realmente. acho que é bom que todos aqui que estão aqui acompanhando presencialmente, nós temos milhares de servidores da Segurança Pública acompanhando, é muito importante o senhor frisar esse saldo para que o servidor entenda. O senhor disse agora há pouco que se o governo quisesse pagar a inflação de 2022 e 2023, que dá algo em torno de 10,6, aproximadamente, não é isso? Isso ficaria em torno de 2 bilhões para os servidores da Segurança Pública, não é isso? E quanto é que o governo tem em caixa hoje que ele poderia utilizar para esse reajuste ou para essa recomposição de inflação, desculpa? O saldo de caixa hoje, que se chama saldo de caixa e equivalente, que são as aplicações financeiras de curto prazo, está a 34,39 bilhões. Bom, então, para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, para quem está nos acompanhando, 2 bilhões ele conseguiria dar a inflação de 22 e 23 para toda a Segurança Pública com um após de recursos de 2 bilhões. E, no entanto, hoje ele tem livre em caixa, 34 bilhões de reais é o que ele tem em caixa. Porque, muitas vezes, João Batista, eu, está aqui os presidentes sindicatos, parte a mesa e parte aqui na extensão da mesa, a gente fala para o nosso pessoal participar das mobilizações, das reivindicações e muitos ainda se relutam em vir para a luta, participar, para ajudar a cobrar do governo. Mas essa fala do senhor é muito importante. Ou seja, o governo tem 34 bilhões em caixa. Ao passo que, mesmo tendo 34 bilhões em caixa, não disponibiliza 2 bilhões para pagar sequer parte daquilo que ele deve. porque hoje a perda inflacionária é da ordem de 41% e, se ele pagasse a inflação de 22% e 23%, ele pagaria 10,6%. Ou seja, nem isso o governo, inclusive, o governo federal, o professor Cleito deve falar isso mais adiante, em matéria aqui do jornal Estado de Minas, professor Cleito, ele disse que só pode estar guardando dinheiro para, ficou desconfiante que o governo Zema faz caixa e guarda o recurso para ser gasto em obra no último ano de sua gestão. Está aqui. Então, talvez seja essa a conclusão, deputado Pedro Ayrara, que a gente chegue aqui com a fala do senhor João Batista. O senhor pode concluir, por favor? É isso, e esse raciocínio não faz sentido, por quê? O saldo de caixa ele vem mantendo essa ordem de 30, 34, aí chega no final do ano realmente a uma queda, aí ele cai para, costuma cair para 22, 23 bilhões, esse é o saldo geral de caixa do Estado, evidentemente, porque ali tem valores que ele guarda também, igual o do Fundeb, que tinha que pagar para o professor, não pagou, guarda lá no cantinho, fica lá escondidinho para usar, não sei como depois, então, é por aí, então ele realmente, seja em final de ano, por exemplo, ou época de eleição, esse caixa, ele sofre um fluxo negativo violento. Ok, agradecemos as intervenções iniciais do senhor João Batista, eu vou passar a palavra agora ao deputado professor Cleito e depois de seguida ao colega deputado, deputado federal, Pedro Arrara. com a palavra o deputado professor Cleito para as suas intervenções também iniciais. O senhor tem a palavra. Presidente, boa tarde, seu nome, cumprimentar aqui os deputados João Magalhães, Carlos Henrique presentes, deputado Pedro Arrara, uma honra tê-lo aqui conosco nessa tarde, em nome do João, quero cumprimentar todos aqueles que foram convidados para participar dessa mesa, mas de forma muito especial a todos os servidores, servidoras da segurança pública do Estado de Minas, a minha reverência, meu agradecimento e acima de tudo em nome de toda a população mineira, muito obrigado pelo que vocês fazem, pelo que vocês representam, mas não adianta só ficar falando, nós temos a melhor segurança pública do país, a melhor segurança pública do país, se isso não se reverter em valorização concreta, e quando a gente fala de valorização concreta, nós estamos falando daquilo que é o mínimo que se pode fazer, que é a recomposição das perdas inflacionárias, que é aquilo que exige a Constituição Federal. deputado Sargento Rodrigues, é até complicado falar depois do João, para quem não sabe, o João que representa aqui um dos sindicatos que talvez seja aí para nós o sindicato mais importante em termos de números, que é o Sinfascisco, e que nos alimentou o tempo todo com informações precisas e importantes na luta e enfrentamento ao regime de recuperação fiscal, o João tem mestrado no Canadá em administração pública. Quem disse isso aí? Seu nome? Ou Walter? Olha para você ver, Walter. Obrigado pela sua fala aqui. Estou te agradecendo de coração. sabe por quê? Quando você diz assim, leva ele para o governo, quem estava na fazenda era o senhor Gustavo Barbosa. E, quando houve a notícia de demissão do senhor Gustavo Barbosa, cresceu a esperança de que a gente teria algo diferente no governo. E aí, se troca seis por meia dúzia, colocando como secretário alguém que, como o senhor Gustavo Barbosa, é indiciado no Rio de Janeiro e foi alvo de uma CPI da Operação Delaware, que foram responsáveis por quebrar a Rio Previdência. São esses que foram escolhidos para vir para Minas Gerais. Então, essas pessoas que quebraram a Previdência Pública do Estado do Rio, hoje, deputado Pedro, são as pessoas que fazem a gestão fazendária em Minas. Se não tiveram compromisso lá no Rio, se conduziram o Estado do Rio à falência, aderindo ao regime de recuperação fiscal, o que que vieram fazer aqui? E eu repito as palavras que eu disse um dia para um deputado que me questionou o seguinte, professor, mas o que tem a ver o que aconteceu no Rio com o que aconteceu em Minas? E eu perguntei para esse deputado, deputado Sargento Rodrigues, você tem filho pequeno? Tem, tem duas crianças. Então, por que você não traz o doutor Jairinho para cuidar dos seus filhos, já que o que aconteceu no Rio não tem nada a ver aqui com Minas Gerais? Então, obrigado pela sua colocação, porque eu não ia tocar nisso, mas já que você falou, a gente tem quadros bons aqui, como o João, por exemplo, como o próprio Hugo, que está aqui, que foi presidente do Sinfascisco, o Delão, que contribuem, não fazendo oposição pela oposição, mas mostrando a verdade. Semana passada, deputado Sargento Rodrigues, eu estive lá em Brasília, juntamente com outros deputados do bloco, nós nos reunimos com o senador Rodrigo Pacheco para saber como estavam as negociações em relação à questão da resolução da dívida. É bom a gente tocar nisso, porque se fosse por esse governo, nós estávamos hoje aqui com uma audiência pública chorando a adesão ao regime de recuperação fiscal e os nove anos de congelamento de salário dos servidores. Ou seja, até hoje, a única coisa que apresentaram para vocês foram problemas. Nenhuma solução, não fosse a atuação do presidente dessa Comissão de Segurança Pública, de outros deputados aqui nessa casa, a tragédia seria pior ainda. E depois que nós saímos do senador Rodrigo Pacheco, João, nós fomos ao Ministério da Fazenda e nos reunimos com a Secretaria do Tesouro Nacional. Aí, deputado Sargento Rodrigues, o senhor precisa ouvir isso aqui. Quando nós mostramos para a Secretaria do Tesouro Nacional esse dado que está diariamente disponibilizado no site do Sinfas Fisco através do que se chamou de uma forma muito criativa de mentirômetro, nós descobrimos que os dados que se tinha de Minas lá eram muito diferentes do que foi apresentado pelo governo. um governo que esconde do governo federal as suas contas, ele vai esconder isso também da Assembleia, vai esconder isso também dos deputados, porque sempre vai fazer aquilo que lhe é conivente e aquilo que lhe interessa, aquilo que é de sua conveniência. Mas a sorte é que nós temos pessoas como o João, pessoas aí que analisam os dados para apresentar esses 34 bilhões, 34,4 bilhões, que aí o argumento da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, ah, mas vocês não estão levando em consideração os restos a pagar. Eu vim para cá e perguntei para uma pessoa, deputado Pedro, se tira os restos a pagar, quanto sobraria? entre 21 a 23 bi. Então, nós teríamos entre 21 a 23 bi seguro no caixa. Seguro no caixa. Ou seja, pessoal, não vou me alongar, porque os dados estão aí, vocês são inteligentes. O que, doutor, nós estamos nos deparando aqui é meramente uma questão de opção política. a não recomposição inflacionária das perdas salariais da segurança pública e de outros espaços do governo. É bom lembrar, gente, nós temos autarquias e servidores que não têm um real de aumento no seu salário desde 2006. a situação da segurança da segurança pública é terrível, mas existem outras categorias do serviço público que a pessoa, se não fizer um bico, como eu sei que muitos de vocês também partiram para isso, para sobreviver, para sobreviver. Pois é. não duvido que isso tenha acontecido, acredito... Bem-vindo, bem-vindo ao clube. Isso aqui é quem dava aula em sete instituições de ensino em cinco cidades diferentes. E aí depois vem para cá e aí se depara com esse governo e o negócio vai complicando ainda mais. então tem aí a minha empatia e vocês têm também. Nós vamos continuar lutando aqui. Nós vamos continuar apresentando os dados. Nós vamos continuar fazendo o debate. E nós vamos continuar acima de tudo desconstruindo as mentiras, as falácias, as narrativas e fazendo o bom debate. Apresentando propostas. Porque o que fica muito claro cada dia que passa, deputado senhor, Sargento Rodrigues, é que a maior mentira contada na história política de Minas Gerais é que esse governador tinha colocado Minas nos trilhos. Se colocou, esse trilho estava nos levando ao abismo. E vai piorar ainda mais se esse governo não quiser sentar à mesa com a categoria dos servidores públicos, porque eu tenho certeza que vai chegar uma hora em que a estrita legalidade vai se transformar em braço cruzado e se a segurança de Minas parar, eu quero ver como é que esse governador vai responder à sociedade mineira. Obrigado. Agradecemos as falas do ilustre colega deputado professor Cleiton e passamos a palavra ao ilustre colega deputado federal Pedro Ayrara. Vossa Excelência tem a palavra. Cumprimentar aqui a todos presentes, inicialmente na pessoa do deputado Sargento Rodrigues que preside essa sessão, cumprimentar também o nosso deputado professor Cleiton que acabou de fazer uso da fala, nosso deputado João Magalhães, deputado Carlos Henrique também, todos os demais representantes aqui dos sindicatos, das nossas forças, das nossas corporações, da segurança pública como um todo e todas aquelas pessoas que nos acompanham. Essa audiência aqui, senhoras e senhores, ela tem um propósito muito claro, como a própria finalidade diz, é debater a divulgação do percentual acumulado do índice de revisão geral da remuneração dos servidores nos termos do artigo 1º da lei 24.260 de 2022. O que é a lei 24.260? Ela diz basicamente que o Poder Executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores em cumprimento ao que está lá no artigo 37 do dispositivo 10 da nossa Constituição Federal. Isso de uma forma muito simples basicamente é o seguinte, a nossa Constituição Federal ela preconiza que o Poder Executivo ele deve a cada ano definir esse percentual acumulado para que os servidores eles possam saber qual vai ser o reajuste aplicado. E da mesma forma essa lei foi regulamentada aqui no Estado para que a gente tenha isso acontecendo até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. E fato é, gente, que a gente está em 2024 e isso não aconteceu nem esse ano não aconteceu no ano passado e a gente permanece há dois anos sem recomposição salarial. E é importante a gente falar de recomposição salarial porque a gente sabe que para muito além da possibilidade de aumento que é merecido e legítimo a gente está falando aqui de perda do poder de compra. A gente tem somente nos últimos dois anos uma inflação acumulada aí na casa de 10% e isso quer dizer que a sua escola que a escola do seu filho que o seu botijão de gás que a sua água que a sua energia eles estão pelo menos 10% mais caros. E quando a gente tem um salário que ele permanece do mesmo tamanho esse salário não é obviamente capaz de contemplar esse aumento de despesas. Para muito além disso um dado que é importante a gente trazer é que apenas no ano passado pelo menos 16 estados e o Distrito Federal eles reajustaram o salário das suas corporações de segurança. Estados como Acre por exemplo eles tiveram um reajuste de 20,32%. Estados como São Paulo também na casa de 20%. O Distrito Federal um aumento aproximado de 18%. Paraná de 7% a 27% dependendo da categoria. O Pará de 8% a 15%. Tocantins Goiás Rio de Janeiro Ceará Mato Grosso Alagoas Roraima Amapá Espírito Santo Mato Grosso todos com índices acima de 5% e Bahia e Sergipe também com reajustes só que reajustes percentualmente menores. É muito importante também a gente levar o pleito sobre dois aspectos. Primeira questão é a gente falar sobre um ponto que é de honestidade intelectual. É fato que o Estado de Minas Gerais ele vive uma situação de crise fiscal. Só que não pode ser essa situação de crise fiscal obviamente desculpa ou justificativa suficiente para que a gente deixe de ter a recomposição dos nossos servidores. Como eu disse a vida de todos os nossos servidores ela continua gerando boletos boletos que precisam ser pagos e o que a gente vê infelizmente é uma perda da qualidade de vida que se reflete nos índices absurdos de adoecimento mental que todos nós temos experimentado sobretudo dentro da segurança pública. A segurança pública ela tem dados muito alarmantes geralmente conforme o último estudo que foi feito depois que um policial que um bombeiro militar que um agente sócio-educativo que um policial penal ele se aposenta a vida média dele a quantidade de anos que ele tem após a reserva dele é de em média até 10 anos. Quer dizer então que o nosso policial se ele vai para a reserva por exemplo com 50 anos com 45 com 55 ele acaba morrendo antes. Morrendo por quê? Por boa parte de situações que ele acabou tendo contato acabaram se agravando durante o período que ele esteve ali na ativa. Uma vez que todos nós enquanto profissionais de segurança pública nós estamos expostos a uma série de riscos não só biológicos relacionados à própria profissão de contágio de doenças de acidentes. Então o que a gente tem pedido desde o ano passado de maneira muito respeitosa e muito justa é justamente para que o nosso governo estadual ele possa reconhecer isso e traduzir isso por meio de uma medida efetiva por meio da nossa recomposição salarial. A gente sabe que valorização que reconhecimento é importante mas a gente sabe que o que efetivamente paga as contas é o dinheiro no bolso. A gente enquanto deputados ligados à segurança pública todos nós temos apoiado naquilo que nos cabe e aqui eu digo de forma muito clara a destinação de emendas parlamentares. Eu fechei destinação de emenda parlamentar para a segurança pública agora somente por meio do meu mandato nesse ano vão 15 milhões de reais. É dinheiro para a polícia civil para a polícia militar para o corpo de bombeiros para ser justo para ser aplicado na polícia penal e no sistema socioeducativo só que de fato quem tem a caneta para poder conceder a questão da recomposição salarial é de fato o governo. E aí dentro disso é importante a gente falar sobre uma questão do ponto de vista de honestidade. É fato e aqui eu não estou falando sobre a questão de defender lá do A ou B que o governo anterior a atual governo ele destruiu as nossas contas públicas. É verdade também e é importante a gente reconhecer isso que o governo anterior a gente sequer a gente recebia no dia que a gente deveria receber mesmo sendo uma obrigação e isso está colocado em lei. Eu realmente acredito muito na dedicação e no potencial e no talento de todos os quadros técnicos que compõem o nosso governo estadual e tem muita gente competente lá mas realmente a gente precisa entender que para além de todas essas soluções orçamentares que precisam ser construídas mesmo considerando o contexto de regime de recuperação fiscal tem que existir a recomposição salarial porque ela é direito do servidor. E nesse sentido uma coisa que é comumente alegada e foi destacada na fala aqui do João é a questão das tratativas relacionadas ao nosso regime de recuperação fiscal que de fato pela lei elas trazem algumas vedações em relação à recomposição salarial dos servidores mas aí dentro dessas discussões e foram inúmeras reuniões o sargento Rodrigues aqui ele é testemunho da quantidade de reuniões que nós fizemos com o governo nós também apresentamos alternativa para que mesmo em relação a essas questões do regime de recuperação fiscal a gente conseguisse e consigamos construir uma alternativa para o funcionalismo público e em especial para a segurança pública uma das tratativas que foi feita é que uma das alegações quando a gente fala de regime de recuperação fiscal é que a recomposição que tem que ser dado o percentual de recomposição tem que ser dado tem que ser o mesmo padrão de recomposição para todo o funcionalismo público e também em relação ao limite prudencial da quantidade de verba do Estado que pode ser comprometida com o pagamento de pessoal só que existem algumas exceções nessa legislação uma delas diz respeito às despesas indenizatórias ou seja para além da questão do pagamento de salário de soldo de remuneração básica as despesas indenizatórias elas não entram no limite desse cálculo o que foi proposto naquela ocasião e foi colocado de forma muito técnica inclusive o meu mandato a gente está produzindo já algumas semanas alguns meses na verdade um estudo muito detalhado sobre isso que traz inclusive essas questões relacionadas aos dados que foram apresentados aqui pelo sindicato é justamente para que isso fosse estabelecido por meio de recomposição por meio da concessão do auxílio saúde o que é o auxílio saúde da mesma maneira que existe no poder judiciário o auxílio saúde que ele diz respeito a uma porcentagem de cada salário que é revertido no auxílio a gente sabe que a grande polêmica que a gente está falando também com os nossos veteranos com os nossos inativos com os nossos pensionistas foi que nos movimentos anteriores a questão do abono fardamento ela acabou conseguindo contemplar aquelas pessoas que estavam na ativa e não contemplou aquelas pessoas que estavam na inatividade quando a gente fala do auxílio saúde como tanto ativos quanto inativos eles fazem um recolhimento ali no caso servidores militares para o IPSM por exemplo a gente estabelecer um percentual do salário ali que seria revertido no auxílio saúde que seria concedido tanto para ativos quanto para inativos qual que é a vantagem disso no final das contas isso representa um aumento real uma vez que você deixa de pagar uma coisa você recebe em pecúnia ou seja sobra mais o seu salário para além daquela mordida que existe do imposto de renda do IPSM de outros descontos a gente passa a ter um desconto menor e consequentemente a gente passa a ter mais remuneração livre a gente não fere em relação a questão do reajuste que pode deve ser concedido para todo funcionalismo público que também desempenha um ótimo trabalho e também a gente não entra no limite prudencial uma vez que isso se constitui como verbo indenizatório então por que a gente está reiterando isso daqui porque em relação ao posicionamento do governo e a gente mais uma vez eu repito e cumprimento aqui porque a gente sabe que tem excelentes servidores técnicos excelentes quadros excelentes secretários mas a gente precisa de fato construir uma opção política e entender que quem faz esse estado ser o estado mais seguro do país em ser o estado que de fato legitimamente está sendo sempre sendo propagandeado como a melhor polícia como o melhor corpo de bombeiros como as melhores instituições de ensino a gente precisa que isso se reverta na prática e a gente mais uma vez a gente roga a gente fazer esse movimento aqui porque uma coisa também precisa ser conhecida sergente Rodrigues em relação a todos esses movimentos que tem acontecido e já há bastante tempo desde o início da nossa legislatura que a gente tem que se colocar na rodada de negociação toda a nossa tropa ela tem se comportado de uma forma bastante respeitosa e exemplar então todos os movimentos reivindicatórios que foram feitos em momento algum os limites da legalidade eles foram ultrapassados tudo isso porque essa tropa ela legitimamente de todas as forças de todas as corporações ela entende e nós compactuamos de que de fato o diálogo é o melhor caminho mas para que esse diálogo ele se transforme em soluções concretas esse diálogo ele precisa se traduzir em tomada de ações também concretas então mais uma vez quando a gente fala do percentual a gente está falando apenas do cumprimento da lei da questão da aplicação do reajuste da recomposição salarial não do aumento e havendo óbvices em relação a legislação vigente devido ao regime de recuperação fiscal todos nós enquanto representantes de classe enquanto integrantes das nossas forças enquanto parlamentares eleitos nós também temos soluções construídas para isso mas nós precisamos obviamente ser escutados e a gente tem plena confiança de que a gente sai agora por uma nova rodada que de fato a gente possa trazer respostas para os nossos servidores porque o que todos os nossos policiais bombeiros policiais civis servidores do sistema socioeducativo policiais penais eles a cada momento eles nos cobram reunião para ter uma nova reunião isso não adianta acho que é chegado o momento da gente ter um posicionamento mais definitivo do governo e por isso que respeitosamente cumprimentando também aqui os nossos colegas aqui que estão presentes a gente traz mais uma vez esse recado para que ele possa ser gentilmente ouvido muito obrigado agradecemos as intervenções do Lúcio Colega deputado federal Pedro Arrara mas eu quero apenas complementar colega que o problema é ser ouvido o maior obstáculo a gente tem tido com esse governo e o governo não nos ouve o governo não e é o seguinte a gente faz uma audiência pública aqui os secretários vêm aqui não divulgam o índice descumprem a lei como é a fala dos dois secretários que aqui se encontram os dois secretários aqui presentes Luiz Otávio Milagres e Fábio Rodrigo Amaral nenhum dos dois na sua fala dizem que vão cumprir a lei estão desrespeitando a lei não recebe sindicato não recebe associação não recebem parlamentares ligados à segurança pública não querem discutir e apenas só um pequeno reparo lei de responsabilidade fiscal não proíbe reposição de inflação regime de recuperação fiscal não proíbe reposição de inflação em nenhuma das circunstâncias mas quando você pega a fala do senhor senhor Zema ele vem com aquela ladainha dele dizendo mas não é o que ele disse por escrito em ata quando negociou com a gente não é o que ele disse na TV não é o que ele disse dentro da associação dos oficiais então quando a gente coloca uma fala de uma placa lá atrás uma faixa Zema não tem palavra deu calote servidor de segurança pública porque é a realidade não tem outra realidade até pelo menos hoje não chegou aqui ninguém falando ô deputado né o mandato passado tira aquela faixa é muito mal né mas deu calote deu calote deu calote não tem palavra e um homem sem palavra é um homem sem honra é um homem sem honra então viu Pedro Arrara a gente que está aqui nessa lida diária constante ora mobilizados lá na pós-dia administrativa ora na praça de ação ora na praça 7 ora na praça da Assembleia ora aqui é audiência pública eles não abrem diálogo e dizem de forma descaradamente quando a imprensa pergunta não a secretária Luísa Barredes é decorou-se de cois salteada a mesma nota sempre a mesma nota divulgada estamos sempre de portas abertas para o diálogo e receber o sindicato de associação não recebe ninguém passa a palavra a doutora Maria de Lourdes Camille presidente do sindicato dos delegados de polícia dos estados de Minas Gerais doutora Camille só tem a palavra muito obrigada senhor presidente cumprimento e agradeço pelo convite assim como cumprimento o subsecretário ou melhor secretário adjunto de planejamento e gestão doutor Luiz Otávio Alvaringa Assis já nos conhecemos há um bom tempo de fato me recordo que o senhor tem trabalhado com a segurança pública há muitos anos até mesmo a época nas sedes quando eu estava então chefe adjunta tivemos aí uma oportunidade de fazer bons trabalhos e uma boa parceria àquela época cumprimento o senhor subsecretário também não o conheço é a primeira vez que eu vejo agradeço também cumprimento o deputado federal Pedro Ayara que muito gentilmente tem me atendido toda vez que bato a sua porta está lá em Brasília agradeço por isso o senhor sempre foi muito gentil conosco inclusive com a Depol Brasil Federação Nacional dos Delegados toda vez que vamos lá o senhor tem nos atendido muito bem cumprimento em nome cumprimento o Jean em nome dele peço permissão aos demais componentes da mesa de se sentirem também cumprimentados assim como todas todas as entidades de classe que aqui estão representadas Raquel cumprimento a senhora Helga funcionária da CEPLAG de relações sindicais a Letícia também da CEPLAG com quem tivemos oportunidade de trabalhar em algum momento os policiais civis militares agentes melhor policiais penais enfim cumprimento toda a plateia quero pedir licença permita-me tomar emprestada parte da sua fala doutor Luiz Otávio o senhor disse Minas Gerais é o quarto estado com o menor índice de homicídios do país e o segundo melhor o segundo do país na geração de sensação de segurança pública isso tem dois pesos e duas medidas eu vou fazer uma só pergunta a que custo senhor secretário de junto é possível valorar o sacrifício do operador de segurança pública no cenário dos últimos seis, sete anos deste governo é possível avaliar a penúria das suas famílias esse é o primeiro primeiro aspecto o segundo aspecto dessa fala do senhor que tem um peso incomensurável atrai muitos negócios para o estado de Minas Gerais o fato de ser o segundo estado do país que tem a melhor sensação de segurança pública isso quer dizer que atrai também investimentos atrai também recolhimento de impostos haja visto os números apresentados então pelo senhor Pedro a valorização das forças policiais e dos operadores da segurança pública significa ter o pão à mesa a escola a escola adequada para os filhos a assistência à saúde eficiente o Episeng está às mínguas tem lugares que o Episeng nem atende mais os nossos policiais não tem acesso à saúde harmonia familiar tranquilidade para trabalhar tudo isso tem que ser colocado em mensuração somos o quarto estado em menor índice de homicídios o segundo em sensação de segurança e na média salarial um dos piores estados do país em política salarial ora qual é a equidade nisso que operação é essa matemática isso tem lógica será que tem lógica eu esqueci de cumprimentar o deputado Cleitinho ele saiu não né já saiu você não ia é o professor Cleiton aliás desculpe você não ia eu ia provocá-lo ele é bom em matemática a valorização e o reconhecimento do esforço dedicação cumprimento de metas refletem portanto positiva ou negativamente a saúde mental e emocional do servidor das forças de segurança públicas e também da sua família porque um não pode ser desvinculado do outro o policial chega cansado estenuado aborrecido para a sua casa e não tem como dar o conforto aos seus isso é bom isso faz bem para ele no dia seguinte ele vai levantar bem para trabalhar cumprir metas ora a política salarial dos últimos seis anos imposta eu não gosto muito dessa palavra por causa do sinônimo impingida vocês sabem qual é o sinônimo de impingir ferrar ferrar pode ver no dicionário mas é isso que o governo Zema tem feito impingido ferrado nós da segurança pública os delegados de polícia eu tenho que falar que eu defendo a categoria delegados de polícia nós estamos perdendo profissionais altamente qualificados para outros estados às vezes nem para a mesma função desses estados recentemente nós perdemos um delegado de polícia foi um dos primeiros colocados para ser advogado de prefeitura porque ganha mais que um delegado de primeira instância ou de primeira investidura os nossos servidores administrativos há servidor administrativo que ganha menos que o salário mínimo e diga-se 3.64 é menos do que eu tive que pagar por força de lei para a minha faxineira porque ela ganha o salário mínimo é 6.72 saibam os senhores eu já falei que o Brasil é um dos últimos colocados no ranking da média dos piores salários se comparados com a Alemanha Estados Unidos Chile Canadá França Inglaterra e Portugal isso está no anuário anual aliás anuário é anual lógico do Fórum de Segurança Pública lá tem um ranking até mesmo de qual é o percentual de policiais que deixam as instituições por conta exclusivamente salarial a polícia civil perde mão de obra extremamente qualificada já falei para outras instituições esse anuário que eu falo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública compõe melhor dizendo é escrito por sociólogos e estudiosos da mais alta estirpe só do tema Segurança Pública então é de se ter atenção ao que o anuário traz de dados que são dados científicos há que se repensar nas estruturas de carreiras cargos salários para a polícia civil há que se pensar na sua modernização aliada a sua melhor política salarial isto é reconhecer o nosso trabalho discursos palavras jogadas nas redes sociais não garante o pão à mesa não asseguram a qualidade de vida dos nossos policiais muito obrigado obrigado doutora camille e religiosamente pontual os dez minutos convido convido a senhora Aline Rizido Santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil estado de minas gerais também fazer uso da palavra cumprimento deputado sargento Rodrigues presidente da comissão cumprimento deputado federal Pedro Ayrara cumprimento os subsecretários os colegas dirigentes classistas todos os queridos servidores da segurança pública bom primeiro subsecretário eu só esqueci o seu nome primeiro aqui como eu queria agradecê-lo pelas lindas palavras pela segurança pública e eu quero fazer uma pergunta ao senhor se o senhor não teria vergonha de falar isso aqui para a gente sabendo o que o governo faz então eu sinceramente esse discurso parecido com o governador Zema para nós não surte nenhum efeito sinto muito então assim até uma humilhação para a gente o senhor falar isso aqui é uma chacota isso isso é um sentimento só não é meu não mas como eu tenho oportunidade de ter o microfone para falar porque muitos aqui queriam falar a mesma coisa então eu estou falando em nome deles bom se nós fizermos uma retrospectiva deputado sargento rodrigues eu quero eu queria muito que passasse todas as audiências públicas sobre a recomposição aqui quando não é um subsecretário falando é a luísa barreto falando nós estamos fazendo estudos aí passa o governo Zema uma gestão nós estamos fazendo estudos aí entra outra gestão nós estamos fazendo estudos aí eu gostaria de perguntar de forma bem técnica porque eu não sou eu além de já virar PHD não é só falar de fazer estudos eu gostaria de saber eu gostaria de saber gente desculpa que hoje eu estou passando um pouco mal mas eu estou aqui para falar eu quero saber o seguinte quem que é que está fazendo esse estudo quem que está estudando primeira coisa segunda como é essa metodologia de estudo em cima do que que vocês estão estudando e outra coisa eu nunca vi um estudo alguém aqui que estuda eu sempre tenho um prazo não tem então esse prazo é ad eternum eu gostaria de saber também então assim porque nós da segurança pública eu assim fiquei muito lisonjeada com os elogios mas aqui não adianta nada porque esse discurso Zema é exatamente igual o colega está falando nós profissionais da segurança pública a remuneração que a gente recebe não paga o que a gente passa na rua até porque a sociedade não sabe que os profissionais de segurança pública eles convivem com as mazelas que muitas pessoas não conhecem é a criminalidade porque o senhor os dois não estão na rua o senhor só se for assaltado passar por algum tipo de crime é que vai saber que existe crime na rua só que nós não o tempo todo nós estamos sabendo disso e mesmo assim o perigo que a gente corre não é reconhecido pelo governo só por palavras mas o senhor também saiba os dois secretários e o querido governador Romeu Zema que o tempo todo está em mídias sociais e agora está começando a ter mídias sociais negativas questões técnicas escolhido por questões técnicas certos secretários bom enfim quem sabe sabe mas enfim o que eu quero dizer aqui é que nós continuaremos trabalhando inclusive usando as mesmas técnicas que o governador Romeu Zema usa as redes sociais mídias etc a questão da segurança pública a gente está falando 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 Aline só com o diferencial não nós falamos a verdade o governador usa as técnicas mas sob o prisma de Joseph Gelbs que é o ministro propagandista de Hitler repetia mentira mil vezes até que se torne verdade se torne verdade exatamente então os sindicatos e associações vão usar a técnica de divulgação para contrapor as mentiras que o governo divulga desculpe mas eu tinha que fazer esse adendo da sua fala é bom que a gente troca não e outra coisa olha só que interessante teve uma entrevista da secretária Luísa Barreto falando de superávit eu não estou entendendo gente vocês tem que resolver o que vocês querem ou vocês falam uma coisa ou vocês falam outra ou vocês falam a verdade ou é mais fácil ainda pagar o que nos deve igual o deputado federal Pedro Ayrara falou aqui gente não é aumento não é simplesmente a recomposição até a própria sociedade quando a gente estava fazendo manifestação eles estavam reconhecendo porque tinha acabado de sair de um carnaval totalmente seguro tinha mais policial na rua do que a gente pulando carnaval aí aí vem com essa história de ah não infelizmente chega aqui e fala não tem dinheiro em caixa aqui o João comprovou aqui que tem dinheiro em caixa agora quem é que está falando mentira é o João ou é o governo ah então pronto bom então o recado que eu quero passar aqui como eu falei que eu não estou muito bem hoje mas o recado que eu quero passar aqui é o seguinte caro governador Romeu Zema secretários subsecretários inclusive que eu não sei se os senhores entraram na fila dos 300% porque também não precisa de lei de responsabilidade fiscal porque a lei de responsabilidade fiscal só vale para a gente isso aí vale é de boa é para serviço público para segurança pública agora para secretário subsecretário governador vice e etc não serve isso eu não entendo é tanta incoerência no governador Romeu Zema é tanta incoerência do Estado que agora a faixa de caloteiro nem surte mais efeito para ele ele já aderiu ele já serviu colocou a carapuça então assim por fim eu quero dizer que todos que estão aqui são da segurança pública que nós não vamos parar de manifestar de cobrar os nossos direitos e o pior hoje ele fala que é o segundo em segurança pública e que tem sensação de segurança mas eu já venho falando e uma hora vai acontecer 97 aconteceu uma hora vai explodir a bomba e a gente está avisando e não estão levando em consideração e nos respeitando o que a gente exige aqui é respeito é recomposição nada mais do que isso é reconhecer o trabalho que a gente está fazendo e não só falando em rede social e na imprensa é fazer o que tem que fazer nos pagar muito obrigada obrigado Aline Rize Aline Rize dos Santos está pronto aí vamos só ilustrar a fala da Aline já que ela fez uma citação aqui em relação a Luísa Barreto então para não ficar aqui sem a o lastro né da fala dela vão exibir aqui um vídeo muito curtinho para a gente demonstrar aqui o João Batista já colocou isso a gente vem falando o tanto que o governo mente o tanto que o governo não honra a palavra mente que nem sente né o pessoal tem usado muito isso aí bom então vão ouvir lá no início do ano fez uma apresentação do balanço fiscal mas eu quero o volume mais alto para que todos possam pode soltar nós estamos muito tranquilos o estado ele não é feito para ter lucro né então a gente conseguiu em 2023 em 2022 um superávit de 2 bilhões mas um cenário de equilíbrio que é o que tivemos em 2023 ele é absolutamente satisfatório do ponto de vista de finanças públicas nós estamos muito tranquilos o estado ele então é um é um um balanço muito satisfatório que 2022 teve um superávit de 2 bilhões não somos nós que estamos falando João Batista é a própria secretária que no início do ano fez esse balanço fiscal concedo a palavra ao calma calma é porque a gente tem calma porque senão os presidentes não serão ouvidos vamos ouvir agora o presidente do CIDPEM o policial penal Jean Ottoni por gentileza o senhor tem a palavra sargento me dá licença um minuto me permite de eu retirar me retirar eu tenho audiência lá no TJ perfeitamente muito obrigada boa tarde a todos boa tarde Jean primeiramente eu quero cumprimentar aqui o deputado sargento Rodrigues que foi um gigante na luta para enterrar o regime de recuperação fiscal que tirava a nossa paz e graças a Deus através da luta dele do empenho dele conseguimos enterrar o regime de recuperação fiscal cumprimentar aqui o deputado é rara e todos os companheiros aqui também da mesa do Sindipol os colegas aqui classistas que estamos aqui senhores o governo ele já falou para nós que a pessoa ali do deputado que ele vai dar migalhas para nós aquela velha história do ditador que ele despena a galinha e depois ele vai e joga milho para a galinha ou seja a fala do governo para nós com 34 bilhões em caixa e vem aqui o seu secretário fazer um escárnio da cara da segurança pública ou seja vocês são bons vocês fizeram um belo trabalho deram sensação de segurança mas o que nós vamos dar para vocês é zero é isso que o secretário ele vem aqui dizer para nós mas só que tem um porém secretário o senhor está falando que existe a sensação de segurança dentro dos presídios realmente não tem rebelião realmente não tem motim realmente as unidades prisionais nós estamos mantendo a ordem e a paz mas só que tem um porém se o senhor não está dando o nosso direito se o governador ele vem aqui e fala em 3,64% pode ter certeza que essa sensação de segurança dos policiais penais que estão dentro das unidades com a margem mais ou menos de 70 mil presos e apenas uma unidade que tem ali 3 mil presos somente com 20 policiais penais para manter a ordem e a paz agora eu pergunto para o senhor o senhor acha que somente com esses 3,64% o senhor acha que os policiais penais vão continuar mantendo a ordem e a paz e dando o seu sangue dentro daquelas unidades é lógico que não por quê? porque as nossas famílias precisam de cada um de nós para nós podermos voltar dentro da nossa casa agora com 34 bilhões em caixa com 34 bilhões o governador Romeu Zema vem para as forças de segurança pública oferecer miséria oferecer simplesmente 3% e ainda ele é mentiroso o governador Romeu Zema ele mente nem esses 3,3% que ele está falando ele vai dar para as forças de segurança pública agora eu pergunto para você colega eu pergunto para você que está dentro de uma delegacia para você que está dentro da unidade prisional para você que está dentro do batalhão nós vamos aceitar isso? é lógico que não nós já colocamos 2.500 policiais nas ruas e agora podem ter certeza governador a manifestação que nós vamos fazer como nós fizemos daquela vez que nós colocamos 40 mil nas ruas nós vamos fazer de novo mas só que agora o senhor vai ter que se curvar porque nós não vamos sair de lá enquanto o senhor não ouvir as forças de segurança pública pode ter certeza porque isso que o senhor quer dar para as forças de segurança pública com 34 bilhões em caixa isso é um assinte isso é uma vergonha senhor governador nós que estamos mantendo a ordem a paz em mais de 172 unidades já começou a pipocar fugiram 9 presos de uma unidade onde tem capacidade para 80 presos e aquela unidade estava com mais de 170 presos o senhor não acha que uma unidade que foi projetada para 1.600 presos que tem 3 mil presos e apenas 20 policiais penais nós vamos dar o nosso sangue governador essa sensação de segurança que o senhor tem através da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiro dos agentes do sócio educativo da polícia penal ela está se esgotando sabe por quê? o senhor deu zero ano passado para nós o que vale o secretário vir aqui e falar palavras bonitas o que vale o secretário vir aqui e falar que somos os melhores mas na hora de dar o reconhecimento para nós levarmos o pão para dentro da nossa casa ele vira para nós e diz nós vamos dar 3 vírgula não sei o que para vocês isso é uma vergonha nós das forças de segurança pública agora agora eu quero falar com você colega ou nós vamos fazer algo como 97 para que o governador ele possa se curvar diante das forças de segurança pública ou então nós vamos aceitar essa miséria que ele está oferecendo para nós não dá para ver colegas morrendo não dá para ver colegas suicidando não dá para comer essa lavagem que o governador ele oferece dentro das unidades prisionais não dá para enfrentar esse déficit que está acontecendo e nós continuarmos quebrando o galho do estado você que está me vendo colega você vai continuar quebrando o galho do estado você vai continuar trabalhando com essas viaturas caindo aos pedaços você vai continuar tirando mais de 100 presos para o banho de sol com apenas ali 3, 4 policiais penais você vai continuar se doando a culpa também do governador ele não olhar para nós ela também está dentro de nós um pouco mas só que tem um porém nós podemos mudar a nossa realidade nós podemos dizer ao governador igual aconteceu em 97 nós não vamos aceitar essas migalhas e esses míseros questões que em troca do nosso sangue quem troca da nossa vida o governador está perdoando bilhões como perdoou para a localiza está perdoando bilhões como ele perdoou da lei Candi agora cabe as forças de segurança pública se unir ao deputado Sargento Rodrigues se unir as entidades de classe se unir e irmos para a batalha porque esse governo ele não vai se curvar fácil se nós não se unirmos e irmos para as audiências públicas e irmos para as manifestações e irmos lutar podem ter certeza que esse governo ele vai nos dar nada mas eu sei que as forças de segurança pública elas já se mostraram que elas são valentes as forças de segurança pública estão treinadas em enfrentar bandidos estão treinadas a ir para o confronto e ir para a guerra porque 41% dos nossos salários sendo defasados governador Romeu Zema e o senhor mandar aqui secretários para fazer chacota com as forças de segurança pública não dá para aceitar então eu deixo aqui a todos vocês vamos para a luta porque sem luta não haverá conquista muito obrigado Jean Ottoni convidamos o senhor Michael André Santos diretor de comunicação do centro social dos cabos soldados o senhor tem a palavra queria cumprimentar a todos em nome do sargento Rodrigues e queria começar perguntando o sargento Rodrigues por que nós colocamos a palavra a faixa que Zema não tem não tem palavra eu quero só só voltar no tempo nós não não criamos isso da nossa cabeça nós não temos nada pessoal contra o governo em 2018 ele foi 19 em 2019 ele foi as redes de comunicação e anunciou falando que era necessário fazer a recomposição que os colaboradores da empresa dele tenham a recomposição e que nada mais justo do que nos dar a nossa recomposição a recomposição veio ele deu com uma mão e tirou com as duas mãos ok em 2018 em 2023 veio ele em 2022 veio ele novamente prometer nós não pedimos ele prometeu dizendo que seria promessa de campanha a recomposição salarial em 2023 em 2024 pois bem existe uma lei que o governo teria que pelo menos mostrar o índice a gente não estava pedindo para ele pagar o índice e simplesmente mostrar o índice e nessa lei ele não cumpre nem do ano passado que eu estive aqui e nem este ano aí nós tivemos aqui este ano o secretário como da outra vez também veio outro secretário e falou bem da polícia sabe por que ele falou bem da polícia porque a polícia não dá o braço a torcer nós fazemos o nosso trabalho porque nós temos sangue sangue que corre em nossas veias de fazer cumprir o nosso dever não tem um militar que eu conheço não tem um policial civil que eu conheço que não faz o seu trabalho e a penal e também o sócio educativo todos eles tem prazer em fazer o trabalho ok em 2023 o governo disse que deu índice para os professores porém o índice veio por força de governo federal veio por força do Bolsonaro só que ele mesmo não quis pagar foi uma luta violenta aqui dentro da assembleia para que ele pudesse pagar o índice dos professores e aí foi enfiado goela abaixo diante dessa lei e ele teve que pagar os professores só que pra gente infelizmente nada e aí o que o que resta faltar falar é o seguinte a nossa lealdade e a lealdade um com o outro o governo Zema ele está articulando para 2024 e para 2026 então nós temos que pensar o que vai ser do governo em 2026 então a resposta nossa além de tudo tem que ser na urna porque o governo estadual vai trazer representante dele para continuar esse governo e ele vai deve sair no mínimo como senador então gostaria que cada um de vocês lembrasse do nome Zema na hora de votar governador na hora de votar ou para senado ou para deputado que ele deve vir só que eu queria lembrar uma outra coisa o nosso deputado federal disse em abrir diálogo o diálogo entre duas pessoas não vira monólogo eu não consigo abrir diálogo com o governo o governo disse que ia mandar abrir diálogo vamos conversar conversar com quem? com as paredes? nós fomos fazer uma manifestação justa digna e honesta no pátio do palácio do governo nem entrar nós podemos entrar nós fomos barrados então que diálogo é esse se a gente não pode nem falar se a gente não pode nem expressar e aí fica só um recado aos militares e eu gostaria que os militares e aí vai do recruta ao coronel o governo está para mandar para essa casa um projeto para acabar com o nosso IPSM por quê? hoje nós pagamos 10,5 10,5 e não era para o reformado nem para a pensionista pagar os 10,5 por quê? porque o STF já deu o entendimento da lei nós temos lei própria então não era para estar pagando e nós estamos pagando ele está aproveitando nós estamos entrando na justiça quem está entrando está ganhando o sargento Rodrigo já ganhou e aí ele vai mandar um projeto aqui sabe para quê? para regulamentar essa lei então ele vai ficar legalizado e a lei é 10,5% de previdência e 3,5% para a saúde então queridos e colegas de farda escutem nós vamos pagar 14% de IPSM e deve vir mais coisa por trás por exemplo maior coparticipação dos nossos dependentes nós vamos ter que pagar parte para os nossos dependentes então fica aí a nossa indignação com o governo não queremos tapinha nas costas nós queremos é recomposição salarial é isso que nós precisamos é nosso reconhecimento do salário é o reconhecimento de cada dia sair para trabalhar como nosso querido sargento Dias saiu para tentar fazer uma sociedade segura do jeito que ele falou que é segura e infelizmente não voltou para casa agora levar uma bandeira para a esposa é muito fácil eu quero ver é reconhecer a família reconhecer cada família policial militar e bombeiro militar então gostaria de deixar aqui nossa indignação e chamar como o Jean falou nós vamos chamar para novas manifestações gostaríamos que você policial militar enganjasse nessa luta enganjasse junto com as associações e junto com o deputado muito bom Maicon passamos a palavra ao senhor Emerson Silva presidente do Sindipol senhor presidente vou pedir só licença para me retirar porque tem outra reunião agora no tribunal ok Pedro obrigado pela participação Pedro Arrado boa tarde deputado sargento Rodrigues boa tarde em nome do senhor eu cumprimento a todos que estão nessa mesa todos os colegas que estão aqui na assembleia mais uma vez participando de uma audiência pública para poder cobrar algo que o governo nos diz eu fico muito satisfeito senhor Luiz Otágio quando o senhor fala do esforço de Minas estar mais segura do esforço de quem está na ponta o senhor usou muito bem essa palavra nós agradecemos mas o senhor sabe quanto que é o salário de quem está na ponta eu tenho certeza que o senhor não sabe é de 5.097 reais quando chega que o governo do estado na pessoa do deputado João Magalhães e fala que o governo do estado vai encaminhar um projeto de lei dano 3,64% de recomposição de perdas que não chega nem a perda inflacionária do ano de 2023 isso não representa 7 reais ao dia de recomposição desse policial sabe o que dá para fazer com 7 reais ao dia não dá para ele pagar a passagem dele nem de ida para o trabalho quiçá um reajuste justo para os policiais nós já estamos há 7 anos 7 anos sem recomposição de perdas inflacionárias isso representa mais de 41% e o governo nos oferece 3,64% que não pega a inflação do ano anterior em 2019 se o governador não tivesse descumprido a palavra dele não tivesse dado um calote nos servidores da segurança pública talvez isso não estaria acontecendo hoje talvez realmente ele desse o índice do ano anterior supriria mas nem isso ele fez então nós precisamos pensar nisso porque não adianta senhor Fábio Rodrigo do Amaral não adianta o governador pagar no quinto dia útil algo que é obrigação dele e dizer que o governo anterior não o fez e que ele faz muito bem porque é mentira porque nem a dívida do estado ele tem pagado então ele não está fazendo nenhum favor para o servidor nós precisamos lembrar que o policial civil hoje ele paga 16% de previdência mais 3,2% do IPSM do IPSENG 3,2% do IPSENG isso representa quase 20% do salário dele ao mês e quando ele for aposentar ele vai aposentar no teto da previdência então nós precisamos pensar isso o governo aumentou o salário dele em quase 300% automaticamente aumentou o salário da cúpula das polícias também mas a base não a base não a base nós estamos recebendo migalhas nós estamos recebendo micharia e aqui é importante primeiro a sociedade saber o que está acontecendo e depois vai aqui um recado para o governador Romeu Zema nós estamos há quase seis anos tentando dialogar com esse governo e ele não dialoga com a gente todas as vezes ele fala na rede social que tem o canal de diálogo aberto e manda os senhores aqui eu admiro o trabalho que os senhores fazem porque eu me sentiria constrangido de estar na posição dos senhores porque os senhores tem que defender um governo que mente para a sociedade os senhores tem que defender um governo que mente para os próprios deputados os senhores tem que defender um governo que não cumpre sequer a sua palavra e aqui nós temos números nós temos os colegas aqui do Sindifisco que traz números para a sociedade para o povo mineiro então é isso que o povo precisa saber que o governo de Minas Gerais o governador Romeu Zema mente para a população e eu quero aqui falar com os colegas da segurança pública e principalmente os colegas policiais civis até quando nós vamos ficar aceitando isso até quando nós vamos ficar aceitando um governador que mente usa as forças de segurança pública para fazer propaganda e a gente vai continuar trabalhando como se nada acontecesse na hora que nós tombamos nem um obrigado ele dá para nós nem isso ele faz para nossas famílias a nossa família vive sim de dinheiro de salários quem está na polícia hoje como bem disse o Michael é porque gosta da polícia e nós temos a evasão uma das maiores evasões de policiais civis da história de Minas Gerais tanto de investigadores escrivães delegados estão evadindo então é importante governador que o senhor saiba que nós e aqui eu conclamo a todos os policiais civis que compareçam nas manifestações compareçam nas audiências públicas porque teremos sim que lotar as próximas manifestações e quiçá se esse governo senhores secretário adjunto e senhor subsecretário do tesouro se esse governo realmente não sentar com as categorias para dialogar não tenha dúvida que Minas Gerais a segurança pública do estado vai parar eu conclamo a todos os policiais para que compareçam e no momento correto que está chegando que esse governo for mandar 3,64% de reajuste eu já falo aqui adianto já estou aqui senhor deputado senhores colegas representantes de classe que a gente já marque uma reunião para no máximo a próxima semana já organizar a próxima manifestação e se o governo não dialogar a gente já marcar uma paralisação de pelo menos 24 horas para toda a categoria da segurança pública muito obrigado a todos muito obrigado o Emerson Silva vamos convidar agora perguntar se o senhor Zé Lino quer fazer uso da palavra por gentileza vamos tentar ficar aí Zé Lino dar o recado em 5 minutos tá bom fica à vontade Zé Lino José Lino Esteves dos Santos presidente do sindicato dos auxiliares tentes e analista do sistema prisional e sócio-ficativo o senhor tem a palavra exatamente boa tarde a todos a todas os companheiros aí de lutas tem uma imagem que eu solicitei o Marcelo se puder fazer essa apresentação para mim eu gostaria que os técnicos do governo se der para ampliar por gentileza o Emerson chamou atenção para o piso dos policiais nós fizemos uma ampliação de um contra-cheque de um profissional que entra do nível médio lá no sistema prisional aquilo lá em vermelho representa as despesas do mês do servidor que entrou em 2021 por gentileza baixa até a remuneração total do servidor no final dessa apresentação se der para ampliar 2.287 reais que é a remuneração bruta ou líquida desse servidor então a gente pode perceber que nossos servidores estão trabalhando literalmente para poder comer uma passagem de ônibus em Belo Horizonte região metropolitana custa em média 10 reais ida 10 reais volta e isso quando o servidor pede pega uma condução para trabalhar infelizmente vários dos nossos trabalhadores principalmente os que eu represento trabalham em zonas rurais distantes dos centros urbanos e não possuem sequer um dia da semana para poder cuidar dos seus compromissos então a gente fica praticamente durante o dia todo e parte da noite dentro de uma unidade prisional ou no caminho até o trabalho e a gente gostaria muito que o reflexo desse discurso do governo eu imaginei assim o colega trouxe as falas do governador Zema para a bancada literalmente ele ele decorou o texto certinho do governador Zema em relação aos profissionais da segurança pública então a gente está com um nível de desvalorização que chega a escravidão a gente está parecendo é lacaio desse governo estamos sendo tratados como lacaios literalmente que a gente não precisa de comer a gente não precisa de beber não precisa levar dignidade para casa e que nós trabalhadores não precisamos de dignidade que ele só precisa de discurso para poder sobreviver então a gente está vivendo uma nova celeuma no governo do estado de Minas Gerais que por um lado ele acha que a obrigação dele é que o que é obrigação que é dever dele é um benefício para o trabalhador que é receber em dia então a gente precisa sair dessa celeuma de discursos para a plateia para engrandecimento político para o projeto político do governador e de fato fazer alguma coisa sobre diálogo a gente já teve várias reuniões com o secretário de governo que quando estava aqui como deputado viu essa animação essa apresentação desse contra-cheque que sensibilizou essa animação não isso é uma desanimação exatamente se sensibilizou a gente foi até a secretaria de governo enquanto ele agora autoridade desse governo e até agora não recebemos resposta encaminhamos esse projeto para a CEPLAG que precisa de uma revisão são trabalhadores da segurança pública também que estão lá sofrendo as mesmas consequências de ambiente ruim de trabalho sendo também enfrentados pelos indivíduos que nós atendemos que são ameaçados que são caçados também na rua a nível nacional e não tem valorização não tem projeto nem reestruturação de carreira há anos sobretudo a questão do concurso público há 13 anos que não entra ninguém no nosso concurso público o que o governo faz é fazer processo simplificado para uma polícia penal que devia ser de Estado mas aí coloca ente, privado ONGs não sei o que penais um monte de coisa os trabalhadores que lá estão muitas vezes são mal aproveitados porque tem vários eu estou denunciando isso aqui há anos pessoas qualificadas em desvio de função a maioria indicados indicados politicamente eu não vou falar por quem mas são indicados vão para lá para trabalhar para ombriar com aqueles que estão no pavilhão mas arrumam a moita e somem então assim a gente precisa que a Assembleia Legislativa também cumpra o papel dela porque assim a bancada da segurança pública mais uma vez eu tenho insistido nisso aqui está desaparecida dessa bancada dessa comissão de segurança pública a bancada da segurança pública está resumida na pessoa do presidente Sargento Rodrigues é preciso que a gente cobre também que esses representantes venham cobrar do governo o que é de direito dos trabalhadores da segurança pública muito bom Zé Lino obrigado pela participação convidamos para fazer-vos a palavra o senhor Alexandre Luiz da Paixão Ferreira que é o presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais Amasp por gentileza ocupa os microfones boa tarde a todos presentes boa tarde para amenizar na presença do nosso presidente Lúcio Sargento Rodrigues quero enfatizar o seu excelente trabalho frente a comissão de segurança pública e os demais presentes quero enaltecer todas as falas para amenizar faço delas as minhas palavras e quero dizer que infelizmente o governador mandou mais duas pessoas figurativas infelizmente o governador Romeu Zema ele insiste em fazer as pessoas de marionete então ele não está só na condição de fazer eles de palhaço mas nós também porque nós da segurança pública não estamos aguentando mais hoje vocês acenderam o estupim do ódio então esse sentimento que todos os policiais presentes e os demais que estão acompanhando pela televisão é de dizer que é lamentável esse sentimento que aconteceu da manifestação de 97 da polícia militar vai voltar a acontecer esse mesmo movimento que infelizmente eu não fiz parte quando eu ingressei no sistema em 2012 mas eu vejo que é um movimento que vai crescer de uma forma que irá contagiar irá paralisar a polícia em nível de Minas Gerais irá laçar para outros estados igual aconteceu quando colocamos 40 mil pessoas nas ruas o governador Romeu Zema ele insiste em desacreditar da força que a segurança pública tem então essa reunião precisa ser feita de imediato esses 3,62% no qual o deputado João Magalhães líder de governo aqui na casa informou e eu acredito que ele informou ainda com baixo conhecimento apesar que ele tem uma assessoria enorme porque não paga nem a última as últimas perdas inflacionárias constadas pelo IPCA então o que nós estamos vendo aqui hoje é simplesmente são figuras meramente ilustrativas só que isso não causa uma revolta nós acreditamos que o deputado João Magalhães saiu para estar conversando com o chefe de governo para dar uma proposta diferente do que foi apresentada porque o sentimento que nós estamos hoje hoje vocês acenderam o estupim do ódio na segurança pública e eu venho a dizer a você policial penal não continue quebrando o galho do sistema não faça nada que foi que a lei te obrigue só faça o que tem que fazer não invente nada só faça o que a lei obrigue você a fazer nós somos um número o estado nos trata como objeto então esse sentimento de revolta ele tem que chegar na mesa do governador então precisamos de fato hoje nasceu um movimento que vamos colocar mais de 50 mil pessoas nas ruas novamente e lembrando que esse mesmo movimento nem assim o governador sequer chamou para negociação ele propôs as suas com seus técnicos as suas proposições foi de bom aceito foi de bom grado no momento mas hoje é um novo cenário então quero parabenizar também o sindicato sindicato pelos dados exemplares que foram dito que o estado tem 32 bilhões sobrando e porque não tem esse dinheiro para custodiar para custear esse dinheiro da segurança pública chega de fazer marketing com a segurança pública então fica aqui um abraço e agradeço a todos pela oportunidade de ter dito obrigado Alexander Luiz da Paixão a presidência indaga se a Márcia Regina Rocha fará usar a palavra não a presidência indaga se a doutora Cláudia Edna Calhial de Castro fará usar a palavra sim por gentileza doutora doutora Cláudia Edna Calhial de Castro Andrade diretora da associação dos delegados da polícia civil de Minas Gerais nesse ato representando a doutora Elane Matuzinhos Ribeiro presidente da associação dos delegados da polícia civil de Minas Gerais senhora tem a palavra doutora a pessoa do sargento Rodrigues eu cumprimento toda a mesa e todos os presentes é desanimador comparecer nessas reuniões porque a fala é sempre a mesma e a gente sai sem levar nada de concreto então eu queria dizer que todos nós todas as entidades de classe da segurança pública elas estão unidas vão continuar unidas e sempre na luta pela nossa recomposição salarial obrigada muito obrigado doutora curtíssimo recado e muito objetivo Bruno Viegas já foi contemplado na fala da Aline doutor Elber deseja fazer uso da palavra já saiu Josué Alza Aragão deseja fazer uso da palavra fique à vontade lá Aragão fique à vontade Tenente Aragão Boa tarde boa tarde senhor presidente a Cume agradece o convite boa tarde a todos bem na verdade eles falaram tudo que eu pretendia falar por aqui principalmente a fala do Jean que na verdade ele pediu para que saíssemos do whatsapp e viéssemos realmente aqui hoje eu esperava mais gente aqui mas infelizmente não veio me pediram aqui nas mensagens do whatsapp para perguntar assim aos nossos ilustres secretários quanto que eles ganham para ter essa sensação de segurança porque nem nós estamos tendo essa sensação de segurança que é uma coisa subjetiva mas o nosso governador insiste nessa sensação de segurança mas como nós já sabemos que ele está por aí simplesmente utilizando a força de segurança pública como propaganda que fica difícil para nós a gente se pergunta o tempo todo será que vamos manter essa calma será que nós vamos conseguir manter essa tropa esse povo da segurança pública sentado no whatsapp bom a gente ia ver com o nosso ilustríssimo deputado ali para que se pudermos se pudermos se pudermos marcar mais uma nova mais uma nova reunião mas que realmente os nossos secretários levem para o governo para que ele atenda a gente para que ele possa nos ouvir porque nós como representante de classe nós temos pouquíssimas coisas para falar com ele mas nós queremos falar com ele olhando olhando nos olhos do governador e não adianta ele mandar secretários aqui que vão simplesmente repetir a mesma fala de todas as audiências que nós participamos ou seja sem compromisso algum conosco agradeço ao convite deputado agradeço a todos que compareceram estão aqui precisando de alguma coisa nós estamos na cúmula para poder mantermos essa luta e convocar todos para que participem com a gente obrigado a todos muito obrigado Danê de Josué Alves de Aragão diretor da Cume presidência nós conseguimos aqui que todos os presidentes sindicatos pudessem a Luzana uai Luzana o seu nome está aqui não vamos convidar a senhora Luzana para também fazer uso da palavra é porque chegou mais tarde o Luzana de Assis Moreira presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo que representa o sistema sócio-educativo os agentes sócio-educativos e servidores administrativos é a última escrita só para vocês terem a tranquilidade dos trabalhos e depois nós vamos apresentar aqui uns vídeos da minha fala final e alguns documentos a PMN e desculpe aí também tem a PMN Luzana e depois a PMN Luzana por gentileza boa tarde a todos eu sou Luzana eu represento os agentes de segurança sócio-educativo gostaria de falar que eu faço uso desse microfone hoje com muita tristeza tristeza por quê? nós que somos servidores da ponta principalmente os agentes de segurança os analistas e os policiais penais e os servidores da polícia civil de início de carreira a gente já tem um salário muito baixo e além do baixo salário a gente está tendo vários problemas o maior índice de suicídio está sendo durante essa gestão e assim as pessoas estão dando o máximo fazendo o máximo que dá acreditando que elas vão ter algum retorno e o único retorno que o governador dá para a segurança é zero para fazer propaganda ele está ótimo a gente costuma dizer que achava que ele estava vivendo no mundo de Alice eu vou além eu acho que ele está tendo a síndrome do Peter Pan que é uma pessoa que vive um mundo irreal não aceita ser questionado adora dar ordem e impor carnaval foi imposto que todos os servidores da segurança ficassem de pronto de prontidão em pleno carnaval e que todos poderiam ser convocados a qualquer momento para trabalhar não existe outra profissão onde as pessoas são mortas por simplesmente trabalhar com que trabalham é um absurdo o que o governador está fazendo com a gente nosso salário já defasou em mais de 40% agora a gente já está no limite de tirar alimento de dentro do carrinho está difícil porque a maioria de nós vem de famílias humildes a gente tem que pagar ou a prestação da casa ou o aluguel o filho da gente não pode frequentar ou estudar em qualquer escola ou a gente gasta com transporte ou gasta com a mensalidade para a escola do filho e assim está ficando insustentável o governador ele está fazendo a mesma coisa que houve em 97 eu não vivi 97 eu entrei no sistema em 2010 mas enquanto cidadão me lembro bem do movimento o Azeredo ignorou todos os chamados todas as súplicas até chegar ao ponto que chegou Rodrigues estava o Rodrigues sabe disso e o Zema está fazendo o mesmo caminho e está chegando num ponto que a gente que é da base está insuportável não está dando mais as pessoas estão se matando não é à toa não é porque a gente está sofrendo pressão não tem como ir trabalhar com a panela dentro de casa vazia não tem como ir trabalhar com os boletos chegando e a cobrança chegando isso está insustentável e o que o governador faz? faz igual o Peter Pan sai por aí voando falando que a melhor segurança do Brasil é a melhor do país e dá o que para a segurança? nada zero eu espero que os servidores da segurança acordem porque muitos votos do Zema foram dados por esses servidores não só da segurança como o servidor público em geral e sempre tem uma desculpa ora é o caixa ora é a recomposição que não pode vir porque está em regime de recuperação fiscal só que assim são narrativas que não fecham nunca fecham porque na hora de fazer discurso bonito na imprensa e falar que tem caixa que o Zema colocou a casa em ordem tem o discurso mas na hora de pagar eu não tenho dinheiro eu estou devendo e isso é adoecedor o servidor da segurança ele está clamando clamando por ajuda porque ele paga alimentação ele paga o deslocamento ele paga tudo tudo a gente não tem benefício a gente não tem nenhum auxílio nada além do fardamento é o único o único e mesmo assim a gente tem que repor porque a gente não vai trabalhar igual o mulambo não então assim espero que o governador ele tenha ciência e pare de fazer propaganda pare porque isso está adoecendo as pessoas e isso está o cúmulo do absurdo e eu espero que o servidor da segurança acorde obrigado a senhora Luzana passamos a palavra ao sargento Fernando Moraes Prates de Azevedo que é o diretor da associação dos praças do interior de Minas Gerais a APMN o senhor tem a palavra fica à vontade senhor deputado todos presentes pega aqui nessa curva aqui assim na curva boa tarde aumenta porque você é mais alto senão você vai ficar à vontade nós representamos o interior de Minas Gerais eu digo que para os senhores que estão presentes representando o governo eu viajei quase 500 quilômetros para poder vir e para retornar vou gastar quase 500 quilômetros esse pronunciamento dos senhores foi uma vergonha para nós profissionais da área de segurança pública os senhores não podem ser esses ventrílocos que vem simplesmente trazer a voz do governo e dizer deputado a associação do interior vai fazer um compromisso com o senhor e toda a segurança pública da mesma forma que nós trouxemos vários ônibus nós vamos trazer de novo se for necessário 10 20 30 40 ônibus nós vamos trazer aqui porque isso é uma afronta do governo 3,64% nós estamos sofrendo governador nós estamos sofrendo com a segurança pública com a questão psicológica o IPSM o governador está destruindo o IPSM é uma vergonha o tratamento que o governo o governador e o governo está dispensando para os profissionais da área de segurança pública boa tarde obrigado e é desse tipo de posição que postura que a gente precisa em em relação ao governo o governo Fernando é tem se mantido frio o tempo todo frio muitas vezes os presidentes sindicatos e o senhor que está lá na direção da PMN junto com o sargento Bremer e que tem andado 500 quilômetros de Teoflotone até aqui para participar inclusive da audiência é um exemplo para os demais que se encontram aqui Jean o Emerson o Michael que a gente faz os apelos para o pessoal que está na capital e colar metropolitano a última manifestação que nós conseguimos colocar 2.500 pessoas lá inclusive a PMN chegou junto com o pessoal lá de Valadares saindo de Teoflotone tivemos ônibus de Manhuaçu e o nosso pessoal de Belo Horizonte não teve a decência de vir lutar Tony pelo próprio salário é assim é vergonhoso eu dei exemplo lá nós tínhamos um policial de Taiobeiras aqui nossa manifestação aqui em cima tinha um policial de Taiobeiras tinha um policial de Salinas tinha um policial de Tupaciguara no Pontal do Triângulo Uberlândia e às vezes o companheiro nosso é aqui de Belo Horizonte está aqui está de folga está de férias o E.V. ano e o companheiro não compareceu eu espero a fala do Emerson aqui foi muito positiva a do Jean muito positiva no sentido de estar cobrando nessa mesma linha mas eu quero aqui apresentar algumas informações para a gente caminhar para o encerramento da nossa audiência e obviamente depois ter um segundo requerimento que até o presente momento os dois secretários vieram aqui quem sabe até o final da minha fala os secretários recebem alguma ligação lá do governo e falam não deputado o índice divulgado é esse porque não me resta outra alternativa se não convocar os titulares e quando a gente convoca aqui Toninho mas é um desespero ô deputado por que o senhor convocou os secretários porque os senhores vieram aqui não falaram nada os senhores vieram aqui para descumprir a lei ou se é para descumprir a lei vamos convocar não é doutora vamos usar aquilo que o regimento interno nos permite que é a convocação dos titulares quem sabe assim até a próxima audiência eles possam trazer o índice porque o que nós estamos cobrando primeiro todos os senhores sabem qual é o índice tanto de 2022 e de 2023 só que nós queremos é a comunicação oficial porque a lei determina é a lei determina então nós queremos a comunicação oficial essa tenta ampliar isso aqui só para os senhores terem uma ideia isso aqui eu fiz uma consulta ao site mineiro do mercado mineiro tenta ampliar assim para as laterais não sei quem é que está operando isso aí não mas tenta ampliar para as laterais só para quem está em casa poder ver eu pensei que os principais produtos para ter uma noção porque que muitas vezes a mesma inflação de 41.6 que nós estamos cobrando ela sequer aí está ótimo ela sequer ela retrata a realidade Toninho de que quando a gente entra no supermercado com o carrinho de compra olha lá pesquisa de preços médio do primeiro bimestre de 2018 versus o último bimestre de 2023 ou seja um período de 5 anos de inflação mensalidade escolar primeiro primeiro ano ensino fundamental ela uma variação de 71.8% 5 anos mensalidade escolar primeiro ano ensino médio 66.04 diesel litro 64.81 aí deputado eu não como diesel não você não come não mas o produto encarece pelo transporte utilizado pelo diesel aumenta-se o produto gás de cozinha botijão de 13 quilos 47.32 banana prata produto muito utilizado nas famílias 121.82 laranja pera rio 200.5 200% batata inglesa 286.89 então produtos muito utilizados por todas as famílias aqui representadas cebola branca 167.14% cenoura vermelha 253.06% vamos lá frango resfriado 94.59 padaria leite integral 108% padaria margarina 97% açúcar cristal 76% arroz camil 110% eu não falei agulhinho tiojão não falei o camil arroz tiojão 144% feijão carioca 137% óleo de soza 73% o menor percentual aqui gente foi o gás de cozinha que subiu 47% todos os valores são bem maiores do que a inflação que a gente está pedindo para o governo recompor por que que eu estou trazendo esses dados doutora vou explicar para a senhora porque quando a gente fala que a inflação de 2022 foi 5.8 e a inflação de 2023 foi 4.62 na prática a gente não traduz isso na alimentação os dados são muito frios e não tem a percepção de quem entra no supermercado e vê uma cenoura vermelha de 253% nos últimos 5 anos isso aqui gente não sou eu que produzi é o mercado mineiro e todos nós aqui ó entramos no supermercado e nós que estamos aqui representamos por amostragem os servidores da segurança pública então é para o próprio servidor que está acompanhando a TV Assembleia ao vivo nesse momento que está sendo transmitido inclusive pelas redes sociais do sindicato e as minhas redes sociais é para ele entender o tanto que o poder de compra dele foi corroído pela inflação está aqui o porquê é essas informações e aí eu recebi aqui umas cobranças de alguns policiais militares dizendo o seguinte deputado o comando da PM está nos obrigando a participar de um curso de gestão financeira dentro da academia da polícia militar eu fui vai escutando eu mandei um requerimento está aqui o requerimento eu mandei o requerimento pedindo ao comando solicitando ao comando que não fizesse de forma obrigatória que fosse voluntária às vezes você quer participar tudo bem aí o comando me responde o seguinte está aqui a resposta dia 3 de outubro 2023 ao envio agora respondeu recentemente sua excelência o deputado estadual Tadeu Leite resposta ao requerimento 3 4 19 2023 vamos lá a resposta cumpre-me esclarecer em atenção ao tema do requerimento que a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental calma aí que é bom é bom que vocês prestem bastante atenção no que nós estamos falando vou ler de novo cumpre-nos esclarecer em relação ao tema do requerimento que a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental bem como na qualidade e segurança da prestação de serviço à sociedade o policial militar endividado possui capacidade focal reduzida podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição então os senhores secretários quem me deu essa resposta tem ele está ele está dizendo na prática olha nosso policial está endividado está passando necessidade e isso está afetando quem disse isso o próprio comandante geral da PEM não é o caso lá de cima não é o caso que nós exibimos aqui na outra audiência pública mas o soldado o cabo o terceiro sargento o segundo sargento a parte de baixo do andar está sofrendo muito e realmente eu concordo com ele porque foi isso que aconteceu na vendência os senhores que estão aqui e o governo vocês estão brincando com algo que vocês não deveriam brincar eu estava lá em 97 eu era um dos líderes da greve em 97 eu sei porque aconteceu porque eu vivenciei tudo foi por causa de situações como essa porque o cara farda põe uma arma na cintura pega a viatura vai trabalhar e deixa a esposa e os filhos passando necessidade então se os senhores não estão entendendo isso e aqui por mais que a gente presida essa comissão e a gente tem que modular o linguajar modular porque eu não posso eu não tenho essa mesma liberdade de falar às vezes aquilo que eu gostaria de falar mas os senhores estão aqui trazendo verbalizando algo que o governo fala mas vocês não estão medindo as consequências disso o que vocês estão fazendo numa tentativa de empurrar com a barriga é muito grave é por isso que nós vamos convocar a secretária de planejamento e vamos convocar o atual secretário de fazenda eu quero aqui dizer porque que nós estamos alguém disse aqui olha nós não temos nada pessoal contra o governador eu não tenho nada pessoal não conhecia esse cidadão a ter aparecido na política para mim não sabia nem que ele era empresário nem que ele era de Araxá nem tinha interesse saber então não tem nada pessoal contra ele que ninguém tem mas os atos praticados por ele enquanto governador aí nós temos primeiro porque a Assembleia exerce controle os senhores estão desobedecendo a lei a lei é vigente está vigente a Constituição fala que o governo tem que ser obediente a lei não foi eu que escrevi a Constituição do Estado em 89 eu estava sentado dentro do banco de uma viatura da Rotam a Constituinte mineira em 89 que fez pós-constituição de 88 está escrito lá no artigo 73 que a sociedade tem direito ao governo honesto e obediente a lei não foi eu que escrevi eu só fui me tornar deputado 20 anos né dez anos depois 98 então o que vocês estão fazendo por mais que eu queira medir palavras mas a forma que vocês vieram aqui responder é um escárnio é um deboche e uma falta de respeito para conservadores quem sabe assim o Emerson Jean Mike Toninho Zé Lino e todos né Fernando que aqui veio quem sabe assim o nosso pessoal Magno começa a acordar porque o governo eu já sabia desse semana passada quando reunir com vocês o governo vai mandar essa casa nos próximos dias doutora Cláudia um projeto de lei que será algo em torno de 3 ou 3.62 e no caso dos policiais e bombeiros militares viu Fernando ele manda um projeto de 3 e manda o outro cobrando 3,5 da saúde então ele dá 3 com uma mão e tira 3,5 da saúde então você que é policial militar tá acompanhando os trabalhos aqui na Assembleia ouviu o deputado João Magalhães você vai esperar o que pra você reagir? vai esperar um novo videozinho? pedir a assessora pra passar um novo videozinho vamos botar o governador só pra lembrar? vamos porque quem sabe os secretários não viram esse video ainda talvez os secretários sejam novos na pasta vamos ouvir o que o governador falou dentro da associação dos oficiais áudio é objetivo na minha gestão nós já falamos isso inclusive publicamente conseguir uma recomposição salarial anual ficar ali anos sem ter uma recomposição no setor privado que eu venho todo ano não é assim no TJ não é assim no MP não é assim na Assembleia o que que aqui vai ficar cinco anos sem ter oito anos sem ter então eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí então nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial senão você vai represando o problema e todo ano tem inflação por que ficar três anos quatro anos isso foi setembro de 2022 durante a campanha de reeleição os senhores devem ter ouvido não foi eu que disse não foram eles o outro vídeo o outro vídeo parece que a entrevista é na Rede Globo nós temos de olhar um cenário maior durante o último governo várias categorias tiveram aumentos tiveram reposição e o que nós estamos propondo neste momento para as forças as forças de segurança do Estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos lembrando que o último reajuste se não me engano foi em 2014 nós já estamos falando de mais de seis anos mas eu quero deixar claro eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias mas nós temos de ir por etapas então o que nós temos de ver é o resultado entregue se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais ninguém teria reclamado mas quando se fala em aumentar mas igual eu disse é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que tem sido entregue nós temos de olhar um cenário maior durante o último governo várias categorias bom isso aí gente foi quando da ata talvez os secretários não tenham tido acesso a essa ata aqui é a ata que o governo depois de 10 meses negociando assumiu um compromisso de uma parcela de 13 e duas de 12 viu doutora Cláudia pagou uma de 13 e deu calote em duas de 12 é essa e mais se refere a isso só que ele fala se eu tivesse contratado 10 mil policiais ninguém estava reclamando ele não fez nenhum e nem outro ele nem contratou os 10 mil policiais e nem deu a recomposição que ele mesmo assinou em ata e o pior ele fez dois secretários de estado de governo e planejamento quatro chefes de polícia nove deputados e 15 sindicatos e associações assinaram o documento então quando a gente chama ele de caloteiro não é por acaso é porque a gente tem razão do que a gente está falando então não é esse não eu quero o último vídeo né já exibiu o da Record já exibiu o da Associação dos Oficiais agora vamos ver se acha lá o vídeo da Rede Globo pois a realidade é que dentro dos não também não é esse não isso daí é falando de regime falando que não podia não podia não podia quando botamos 30 mil pessoas na rua o que que ela aí mandou os 10.06 aí pôde né aí pôde se não tiver como sair aí o vídeo me fala que eu vou caminhar aqui para as considerações bom então vai procurando aí é o que que a gente é tem aqui para dar de recado aos nossos policiais e bombeiros militares policiais civis agentes sócio-educativos servidores administrativos policiais penais não há outro meio de pressionar o governo a não ser com manifestação na rua o papel nosso enquanto fiscalizador dos atos do poder executivo doutora Cláudia é esse aqui é formalmente provar requerimento provocar audiência pública sentar os secretários aqui e cobrar deles só que eles vêm já com uma fala orientada já vem com a fala orientada vai lá não fala nada com nada fala que está estudando igual a Aline colocou aqui a secretária de planejamento de gestão já veio aqui sentou e falou que está estudando tem muito tempo os estudos não terminam nunca a única hora que o estudo saiu rápido foi para conceder 300% por governador por vice e seus secretários aí o estudo foi rapidinho ninguém demorou muito para poder concluir os estudos então o que a gente fala aqui Jean Mike Emerson é para o nosso pessoal que está assistindo pela rede social e pela TV Assembleia pelo Youtube dizer o seguinte se você quiser continuar de braço cruzado sentado em casa ou apenas virar leão de Whatsapp ou de Instagram ou de Facebook é uma escolha sua mas depois que o governo enfiar a goela abaixo 3% e enviar no caso dos militares mais 3,5% da saúde para cobrar da saúde você não poderá reclamar porque nem este deputado e nem os presidentes de associações e sindicatos deixaram de convocar deixaram de manifestar deixaram de ir para a rua deixaram de mobilizar então vocês não podem reclamar se querem aceitar passivamente aceitem mas se não querem nós faremos nova convocação inclusive o próprio presidente do Sindipol disse aqui nem é o termo dos trabalhos nós vamos marcar aqui uma data para provocar uma nova reunião e marcar a próxima mobilização e nós vamos tirar a prova dos novos ou você vem para a luta defender a sua dignidade e a dignidade da sua família ou você fica de braços cruzados esperando os 3% de uma pequena parcela de recomposição mas no caso dos militares mais 3,5% cobrando a saúde então é vocês que vão dizer o que vocês querem eu tenho certeza a minha consciência está absolutamente tranquila e os presidentes sindicatos associações que aqui se encontram também estão de consciência tranquila porque eu sou testemunho com a ausência de alguns sindicatos ali de algumas associações que até hoje está agarrada lá no comando geral da PM e não vem aqui que preferiram estar do lado do comando da PM buscando uma solução que não virá e largando seus associados sem a representação largando seus associados órfãos não vieram para a luta eu estou falando de associações de militares ressalvado aqui o centro social dos cabos e soldados ressalvado a CUME e ressalvado aqui a PMM as outras estão agarradas lá no comandante geral da PM aguardando a solução que ele não tem condições até porque o próprio João Magalhães sinalizou aqui o João Magalhães sinalizou aquilo que eu já estava prevendo aí com vocês conseguiu o vídeo vamos ver só o último vídeo esse foi na Rede Globo o senhor falou sobre o reajuste aos servidores anualmente essa é a projeção e também continuar pagando em dia o salário dos servidores exatamente a nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial eu sou da opinião que é uma injustiça algo inadmissível que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3 de 5 de 8 de 10% como foi a pouco tempo ficar sem recomposição anual é dessa maneira no setor privado é dessa maneira no judiciário no legislativo e porque que no executivo vai ser diferente vai ficar acumulando 5 anos 8 anos para ter depois um reajuste então o ideal e é o que nós queremos é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais inclusive os aposentados e aqueles da reserva está aí o homem que cumpre a palavra dele bom então senhores secretários não é por acaso que a gente realiza audiência é por causa da fala do governador e não é uma única fala são várias falas do governador é uma ata por escrito porque senão você fica assim poxa mas deputado é burricido é chato é picuinha é o não é é o deputado é uma ferrinha de dentista vocês vão explicar como é que tem outra forma de cobrar porque pela via da diplomacia política tem jeito não e até hoje ainda tem polícia que me pergunta no instagram até hoje viu até hoje tem polícia que fala assim por que que não vai lá em um centro e negocia mas senta com quem negocia com quem até hoje de vez em quando aparece acho que o cara que caiu deve ser deve ser senhores secretários desejam fazer uso da palavra para alguma consideração qual dos senhores agora acho que agora veio o anúncio então primeiro o senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção vamos vamos aguardar por gentileza por gentileza silêncio é senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção por gentileza gostaria de esclarecer alguns pontos que foram apresentados no que diz a questão relatórios fiscais do estado o estado não faz uso de eliminar para publicar índice de pessoal a gente segue o artigo 16 da lei complementar 178 que obriga a inatividade e os pensionistas estarem no cômputo da despesa de pessoal por isso nós chegamos a 51% 1,4% que foi o que fechou no último quadrimestre então não fazemos uso seguimos estritamente uma lei federal lei complementar federal havia antes a questão do entendimento do tribunal de contas fazia mas desde a lei complementar 178 tanto inativo quanto pensionista tem que fazer parte do índice de pessoal então gostaria de deixar bem claro esse ponto foi apresentado que a receita do quadrimestre desse primeiro bimestre está superior a 2023 é verdade ano passado do IPVA ficou entre março e maio esse ano ele começou a ser recolhido em janeiro então a partir de março veremos provavelmente a tendência de decréscimo da arrecadação com base no exercício anterior então existe sim esse aumento de receita por conta de um calendário do principal do IPVA nesse primeiro bimestre ele é o principal imposto de arrecadação do estado e outro ponto é que é sempre batido a questão da disponibilidade de caixa de 28 bilhões no final do exercício passado ali é do estado ali possui também recursos dos poderes nós temos que expurgar isso não é de livre utilização do executivo o número do executivo publicado no relatório de gestão fiscal de 2023 18,5 bi recursos esses que contém Fundeb recursos da Vale recursos vinculados à saúde convênios pagamento do quinto dia 8 de janeiro então esse recurso a disponibilidade e a disponibilidade líquida publicado no relatório de gestão fiscal do último quadrimestre foi de menos 1,4 bilhão de reais esse foi um número oficial não existem 34 bilhões no caixa do tesouro estadual para livre utilização então e o que foi apresentado em relação ao exercício do passado dos 300 milhões é um resultado orçamentário receitas e despesas do exercício se formos comparar o estoque de restos a pagar de 22 para 23 ele caiu em 2 bi então assim por mais que a gente tenha utilizado tenha tido um resultado que nós entendemos que é um equilíbrio de 300 milhões que nós pagamos de passivos foi muito maior então assim tem N situações não podemos usar o dinheiro da Vale para salário assim como não será possível utilizar a Mariana até foi uma discussão acho que todos aqui estão vendo de utilizar a Mariana para abater a dívida pública já saiu que o Ministério Público da União não deseja a Defensoria então a gente esse dinheiro fica resguardado no caixa do tesouro mas nós temos que publicar que ele é como se disponibilidade fosse porém ele é comprometido então esses eram os pontos que eu queria trazer nós sim estamos em uma melhoria eu acho que os resultados fiscais desde 2018 nós tivemos uma inflexão de curva de resultados orçamentários nos últimos exercícios a gente conseguiu não ter déficit o pagamento quinto dia útil é obrigação não é ganho não é para se gabar é uma obrigação do Estado nós temos que ter recursos o décimo terceiro o Estado não tem uma receita um décimo terceiro de receita então nós temos que fazer a apropriação do décimo terceiro mensalmente então é normal que você tenha um pouco mais de gordura principalmente nesse início por conta do IPVA para fazer esse pagamento como a gente tem sido feito nos últimos anos por volta do dia 20 de dezembro esses pontos que foram apresentados que eu gostaria de esclarecer e eu Luiz Otávio fecho a questão mas antes do Luiz Otávio o senhor falou que está cumprindo o artigo 16 para contabilizar 178 isso da lei 178 178 e por que não compra a lei estadual então a gente vai como foi falado iremos publicar um índice assim que os não é publicar índice mas é o índice de reajuste mas o índice que nós estamos falando da lei é da lei será publicado assim que fechar os estudos não mas a lei fala em janeiro então em janeiro como a gente falou não tínhamos ou seja quando interessa vocês cumprem a lei quando não interessa os senhores não cumprem a lei a tradução final é essa a resposta do senhor entendi a resposta do senhor é essa é essa não tem outra porque não adianta só querer voltar de novo no mesmo assunto então para dizer que a contabilidade de gasto inativo com pensionista com aposentados aí cumpre a lei o artigo 16 da lei complementar 178 aí eu me escudo na lei viu João Batista eu me escudo na lei não mais a lei quando eu peço para cumprir a lei estadual não aí não aí eu já não posso cumprir essa lei essa lei aí o senhor precisa entender uma coisa não cabe a servidor público a secretário a agente político escolher qual lei vai cumprir não é facultado ao senhor nem ao secretário nem ao governador não lhes é facultado escolher qual lei vai cumprir o senhor Luiz Otávio o senhor quer acrescentar alguma coisa dois rápidos pontos o primeiro reafirmar deputado sargento Rodrigues que permanece sendo objetivo garantir recomposição inflacionária o mais rápido possível o prazo dos estudos que foi perguntado o prazo dos estudos é mensal então assim como o deputado João Magalhães disse esperamos que rapidamente possa ser concluído esta fase e anunciado o primeiro índice de recomposição o segundo ponto que eu queria destacar é a escuta das entidades sindicais então é compromisso do governo e será compromisso sempre receber qualquer entidade sindical que solicitar inclusive agora em março e abril seis agendas estão marcadas com representantes dos senhores amanhã são duas então é nosso compromisso sempre receber e sempre que for solicitado a secretaria de planejamento irá receber os senhores muito obrigado o que a gente percebe nós vamos o que a gente percebe é que o secretário secretário até para dizer esse tipo de coisa aqui na comissão o senhor pode falar ninguém vai proibir o senhor de falar é que eu tenho o dever enquanto presidente de garantir a fala isso é dever por isso que eu voltei a palavra e perguntei se os senhores queriam ter as observações finais mas é muita ousadia vir aqui na comissão falar que o governo reconhece que o governo valoriza né e que o governo reúne quando eu falo governo com todo o respeito que eu tenho os senhores não é com adjunto não é com subsecretário é com realmente aqueles que realmente detêm o poder de decisão por que que a gente acaba tendo que convocar o titular quando os senhores vêm aqui é exatamente por isso o que vocês recebem uma recomendação uma orientação vai lá e reproduz essa fala e se o deputado perguntar 20 vezes vocês falam a mesma coisa só que a gente eu tô calejado aqui secretário só de mandato já são 25 anos só presidindo essa comissão são 7 bienes então a gente tá calejado calejado com estratégias de negativas vocês não cumpriram com a finalidade porque a finalidade era no mínimo falar ao deputado nós não mandamos ainda não mas é que o secretário de planejamento a secretária ou o secretário de fazenda mandou aqui trazer o senhor comunicando acabamos de protocolar lá na no protocolo oficial da assembleia que nós estamos comunicando a fiscalização financeira orçamentária que o índice o índice de revisão geral anual referente a 2022 é de 5.8 e de 2023 é de 4.62 é a única coisa que eu queria ninguém pediu vocês pra vir aqui dar reajuste ninguém vinha aqui pra vocês pedir o anúncio do reajuste nós queríamos ouvir isso mas a reunião não cumpriu a finalidade não cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos bravos servidores públicos aqui convidados dos convidados presentes convoco os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã às 10 horas da manhã para debater escolta de presos realizada pela polícia civil ignora o comando das leis 13.054 de 98 14.695 de 2003 e da lei complementar 84 de 2005 que há mais de uma década atribui essa função aos agentes de segurança penitenciários em caráter extraordinário a polícia militar e a polícia militar determina a lavatura da rata e deixe claro os senhores não cumpriam com a finalidade da reunião amanhã nós não temos quórum para aprovação de matéria mas amanhã nós aportaremos o requerimento para convocar a secretária de planejamento e gestão e o secretário de fazenda para que eles possam vir responder o cumprimento da lei 24.260 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí e aí e aí e aí o cumprimento o cumprimento